Está reaberta a sessão. Passa-se a primeira sessão ordinária do dia 13 de outubro de 21, antes, porém, com a palavra o deputado Marcelo Dino. Oi, senhor presidente, eu agradeço pela parte aqui. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela morte do vereador Sandro do Sindicato, vereador de Duque de Caxias, um vereador muito atuante, um vereador que vem desenvolvendo um excelente trabalho em Duque de Caxias, um cara presente, lutador, guerreiro, humilde, e que, infelizmente, senhor presidente, são três vereadores mortos em seis meses, três vereadores de Duque de Caxias que são mortos de forma brutal, onde um deles perdeu até o filho, morreu até o seu filho. Então, hoje eu também quero aproveitar esse momento para pedir ao nosso secretário Alain Tornóvis, pedir ao nosso delegado Uriel, que vem fazendo um trabalho excelente na DHBF. Então, peço providências e posto ali de pedir-se um minuto de silêncio, senhor presidente. Presidente. A presidência chama a atenção dos senhores parlamentares, deputadas e deputados, assessoria para que a gente possa respeitar o minuto de silêncio. E aí Obrigado. Obrigado. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, só para justificar a licença da deputada Marta Rocha, no dia de hoje, porque ela está com problemas de saúde na família. Muito obrigado. 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 Anuncio projeto de lei 4935 de 21, de autoria do Ministério Público, mensagem 0121, que altera a lei 5.891, 17 de janeiro de 2011, e da outras providências, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, servidores públicos e de orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputados. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Senhor presidente, voto divergente. Voto divergente. Por favor. Eu queria que o deputado Márcio Pacheco... Eu queria, senhor presidente... Estado Márcio, por favor. Sim, senhor presidente. Eu pedi voto divergente, deputado. Projeto de lei 4935 de 21, de autoria do Ministério Público. No dia 5 de outubro de 21, há oito dias atrás, deputado Márcio Pacheco, nós aprovamos a lei complementar 194 de 2021. Essa lei complementar, ela proíbe transformar em pecúnia a licença-prêmio. O parlamento, há oito dias, dizer que é constitucional, sem emendas... A presidência pede, por favor, para aumentar o volume do microfone de aparte aqui, por favor. É a gente querer jogar fora o regime de recuperação fiscal. Então, senhor presidente, eu tenho a maior consideração possível ao Ministério Público. Sou um defensor intransigente do funcionalismo público estadual. Me orgulho de já ter recebido o colar do mérito do Ministério Público. Mas eu volto a dizer, a lei complementar 194 foi aprovada em 5 de outubro de 21. E para que não taxássemos as pensionistas com alíquotas, para que mantivéssemos o triênio em pé, ficou proibido no artigo 2º, senhor presidente, que eu passo a ler, artigo 2º da lei complementar 194 de 5 de outubro de 21, que extingue o adicional de tempo de serviço para os novos servidores. No artigo 2º diz, fica vedada a conversão em pecúnia ou outro tipo de internização decorrente de licenças especiais concedidas aos servidores civis e militares. E por aí vai. Então, não consigo entender o parecer do relator. Porque aqui a gente passou um mês inteiro com o relator, um mês inteiro, para que pudéssemos chegar a um acordo em relação à emenda constitucional, um projeto de lei e quatro leis complementares, para a gente ingressar no regime. Aí vem um feriado, oito dias depois não vale mais as leis aprovadas? Eu acho uma lástima. O excelente está dando um parecer favorável com a emenda. Eu estou dando pela constitucionalidade, com duas emendas. Ok. Ao parágrafo 1º do artigo 33B, tirando a pecúnia, e também ao parágrafo 2º do artigo 33B. Exatamente em ambos, nós estamos tirando a palavra e a licença, que é a licença em pecúnia. É o parecer, senhor presidente. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o relator, senhor presidente. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano. Como deputado Luiz Paulo, eu sou também um transigente defensor do Ministério Público. Como ele, eu também recebi o colar de honra do Ministério Público. Mas o deputado Luiz Paulo tem toda a razão. Nós votamos essa lei complementar há 10 dias. Nós temos que respeitar. Se não, presidente André Siciliano, vai parecer que essa Assembleia é dura com os servidores da base e é condescendente com as carreiras que têm maior poder de pressão. Portanto, o meu voto acompanha o voto divergente do bravo deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Obrigado, Luiz. Deputado Rosenberg Reis. 2 a 2. Sr. Presidente, acompanha o voto do relator. 3 a 2. Deputada Mônica Francisco. Tudo bom, presidente? Boa tarde a todos e todas. Eu vou acompanhar o relator. Voto do relator. Acompanho o voto do relator. Márcio Pacheco. Exato. 4 a 2. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Valdeque Carneiro. Voto com o relator. 5 a 2. Pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em discussão para discutir, deputado Flávio Serafini. Eu quero anunciar aos presentes que eu estou convocando uma sessão extraordinária em relação ao regimento interno, artigo 69, parágrafo 9. precisamos fazer alguns ajustes nas mensagens que nós aprovamos, mais em relação à citação de parágrafos de artigos na emenda e... remissões, mais em relação a remissões. Estão convocando uma sessão extraordinária para que a gente possa, vou pedir para distribuir aqui os ajustes que serão necessários agora, um avulso para todos poderem acompanhar o que a gente vai fazer na última sessão extraordinária do dia. Deputado Flávio, por favor. Sr. Presidente, deputados, deputadas, servidores do Ministério Público aqui presente, lutando justamente por melhorias nas suas carreiras. Eu venho discutir o projeto de lei 4935-2021, de autoria do Ministério Público, que prevê algumas alterações no quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero pedir atenção dos deputados e das deputadas, que esse é um projeto muito importante, primeiro, porque ele traz algumas adequações ao quadro do serviço no Ministério Público, como, por exemplo, uma melhor regulamentação do trabalho remoto, a possibilidade de que os trabalhadores que estão em atividades remotas possam receber também gratificações referentes a esse tipo de trabalho. Isso é fundamental e a gente tem lutado para que isso se dê em todas as esferas do serviço público. O trabalhador que passa por trabalho remoto, ele passa a ter novas despesas que devem ser custeadas pelo serviço público, porque esse servidor tem essas despesas para exercer a sua função pública e não privadamente. E essa mensagem também traz a possibilidade de que, caso o servidor do Ministério Público não possa gozar por demanda do serviço público de férias ou licença-prêmio, essas férias ou essa licença possam ser trocadas por pecúnio. O deputado Luiz Paulo, no seu parecer da CCJ, levantou a aparente contradição existente entre esse ponto dessa mensagem e o que foi aprovado aqui na Lei Complementar 194 no âmbito das discussões que fizemos nas semanas passadas. Eu quero destacar que o processo de discussão do regime de recuperação fiscal aqui nessa casa, embora com muitas audiências públicas e muitos colégios de líderes, ele se deu de uma forma muito rápida, muito intensa. A gente fazia audiências onde muitas vezes as mensagens não tinham concluído a leitura, discutia emendas que nem os próprios representantes da mesa tinham necessariamente lido o conjunto das emendas e por isso talvez tenha passado desapercebidamente um elemento do debate que apareceu em uma das audiências públicas, que o regime de recuperação fiscal, ele fazia uma exigência que de quatro itens, três tinham que ser atendidos. Um, não poderia mais haver adicional exclusivamente por tempo de serviço, era o debate do triênio. Nós fizemos esse debate de forma aprofundada e chegou o seu entendimento de que isso não valeria para os novos servidores, não valeria para os atuais servidores, somente para os novos. Não poder haver incorporação de gratificação, isso já não há no Estado do Rio de Janeiro há muito tempo. E mais um ponto entre outras duas, ou não poder haver progressão exclusivamente por tempo de serviço, ou não poder haver troca de licença por pecúnio. Naquele debate a gente chamou a atenção que algumas carreiras do Estado do Rio de Janeiro, ao que me parece, esse é o caso das carreiras dos auxiliares do Ministério Público, mas não só do Ministério Público, também outras carreiras, já não há progressão nas carreiras exclusivamente por tempo de serviço. As carreiras já prevêem que a progressão, além do tempo de serviço, devem contar com outros critérios, como avaliação de desempenho, como necessidade de aperfeiçoamento, qualificação. logo, essas carreiras já se enquadram nas exigências apresentadas pelo regime de recuperação fiscal sem a necessidade de deixar de fazer a possível troca das licenças ou das férias por pecúnio. Aí eu chamo a atenção que a licença-prêmio é um direito que a gente conseguiu garantir, mas muitas vezes, pela própria carência de servidores nos órgãos, os servidores se veem impedidos de gozar. Se o servidor está impedido de gozar, é justo que ele possa fazer a troca por pecúnio, a não ser que não haja condições econômicas do Estado para isso. Mas, nesse caso, evidentemente, isso deveria ser colocado como, assim que possível, isso ser pago. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, no caso dos servidores do Ministério Público e de alguns outros servidores, não há contradição entre o que o regime de recuperação fiscal exige e essa possibilidade de troca da licença-prêmio por pecúnio, quando necessário, pelo interesse do serviço público. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Flávio Serafino, eu queria aprofundar esse debate, porque nós, Luiz Paulo está aqui do meu lado. Eu, Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, deputado Márcio Pacheco, enfim, deputada Marta Rocha, participamos de absolutamente todas as sessões de debate sobre o regime de recuperação fiscal. Embora, de fato, Luiz Paulo, tenha havido uma sucessão de audiências públicas, foi muito debatido, mas os temas eram complexos, nós sabemos disso, com muitos detalhes. Questão previdenciária, então, Luiz Paulo, com muitas ramificações e mesmo com tantas audiências, muitos de nós, até o último dia, até a votação, até a audiência que foi feita no dia da votação, ainda levantamos questões, ainda fizemos subemendas, enfim. No caso específico desse item, houve até um debate que eu mesmo levantei, para tentar limpar a área, que é a diferença entre o adicional por tempo de serviço e a progressão por tempo de serviço. Porque o adicional por tempo de serviço, o triênio, é mera pecúnia, não tem nada a ver com progressão na carreira. O servidor fica onde está, no mesmo nível, no mesmo escalão, na mesma categoria, mas recebe um incremento financeiro, que acaba funcionando como uma espécie até de aumento real, tendo visto o congelamento das próprias recomposições inflacionárias. Agora, de fato, no ritmo e na cronologia desse debate, nós talvez tenhamos perdido de vista situações específicas do serviço público estadual, em que já não há, na organização de suas carreiras, já não há a progressão por tempo de serviço. Não estamos falando mais do adicional para o tempo de serviço, a progressão, ou seja, a chance de você ir do nível 1 para o nível 2, da classe A para a classe B, qualquer que seja a estrutura, a denominação da carreira. Nesses casos, vale a pena a gente refletir, porque, assim, senão a gente vai ficar, vai penalizar duplamente o servidor. Nessas são situações, todas elas, em que aquilo que estava previsto pelo RRF, já não acontecia. E é o debate que a vossa excelência está fazendo. Eu acho que a gente precisa fazer esse debate com mais calma, no sentido de não jogar fora o bebê com água do banho. Ele já não tem a progressão por tempo de serviço. E também a licença transformada em pecúnia não terá. A questão da licença transformada em pecúnia foi um dispositivo que nós adotamos para não mexer na progressão. Lembra disso, Flávio? Para não mexer na progressão. Mas para quem já não tem a progressão, isso é um debate que tem que ser mais esclarecido. Eu queria fazer essa parte, uma parte nesse sentido. Então, é exatamente isso, deputado Valdeck, senhor presidente e deputados e deputadas que nos acompanham. A gente sabe que esse é um debate complexo. O Estado do Rio de Janeiro acabou, né? Nós aqui, na Alerja, acabamos de concluir esse debate sobre o regime de recuperação fiscal. Mas eu queria trazer essa reflexão de que os servidores do Ministério Público, assim como servidores de outras categorias, já não possuem progressão exclusivamente por tempo de serviço e, por isso, se adequam à exigência do regime de recuperação fiscal, mesmo tendo a possibilidade de fazer a troca das suas licenças por pecúnia. Então, esse é um debate importante e eu queria trazer essa reflexão aqui porque eu entendo que os servidores do Ministério Público, os servidores das diferentes carreiras que hoje já não contam com a progressão exclusiva por tempo de serviço, merecem a nossa atenção sobre esse tema, sob um direito que é válido e que valoriza as suas carreiras. Obrigado. Eu quero dizer uma parte, deputado Flávio Serafini. Deputado Carlos Marcos. É muito rápido, é muito rápido a parte, presidente. Não, é que em vista desse esclarecimento do Flávio Serafini, complementado pelo Valdeck, eu me sinto esclarecido. Eu votei de um jeito na Comissão de Constituição e Justiça, mas eu quero te dizer que, em vista desse esclarecimento, eu acompanho o voto do relator. Eu não sei se pode mudar ou não, não tem grande importância, mas só para declarar que eu fiquei convencido pela argumentação do Flávio Serafini. Sim, realmente. Obrigado, deputado Carlos Mink. Deputado Luiz Paulo, por favor. Sr. Presidente, eu queria dizer que, antes de mais nada, como funcionário público estadual aposentado, eu sou defensor intransigente do funcionalismo público. Tudo aquilo que for para melhorar a vida do funcionalismo público, conta sempre com o meu apoio. Aqui, quando a gente votou os cinco projetos de leis, alguns poucos funcionários não entenderam o porquê a gente aprovou, e foram capazes de produzir apupos e outras irreverências aqui na Assembleia Legislativa. E o que nos levou, exatamente, a fazer todas as melhorias, para minimizar o pacote das maldades, foi a necessidade de a gente continuar no regime de recuperação fiscal. Eu queria dizer ao deputado Flávio Serafini, ao deputado Valdeck, que eu estou sempre disposto a discutir qualquer tema, mas eu me considero medianamente alfabetizado. A Lei Complementar 194, de 5 de outubro de 2021, no seu artigo 2º, ela foi aprovada tem oito dias. No seu artigo 2º, fica vedada a conversão em pecúnia ou outro tipo de indenização decorrente de licenças, especialmente concedida aos servidores civis e militares. Não abriu exceção para nenhum tipo de servidor. É o texto da lei. É o texto da lei. O que aconteceu? Esta que é a verdade. O Ministério Público mandou esse projeto de lei antes da aprovação da Lei Complementar 194. Antes. É só ver a data do protocolo. E como mandou antes, não havia óbice legal. Mas o projeto está vindo à pauta hoje, depois da aprovação da Lei Complementar 194, de 5 de outubro de 2021. E o artigo 2º, aprovado por essa Casa, que é no projeto da extinção dos trenes para os novos concursados, veda a conversão em pecúnia. Se a gente quer abrir a sessão, tem que modificar o artigo 2º da Lei Complementar 194, porque senão estamos ferindo a lei. Essa é a verdade. Se o projeto do Ministério Público tivesse vindo à pauta antes desta lei ser promulgada, não estaria havendo problema a esse respeito. Está havendo problema? É porque está vindo à pauta depois. E na hierarquia das leis, o projeto de lei que vem a posteriori, tem que obedecer uma lei já aprovada. E no projeto do Ministério Público, não faz nenhuma menção ao artigo 2º, nem à Lei 194. Não faz por quê? Porque a época da produção não existia. Então, nós estamos aqui tratando do que está escrito. Como vai ser superado no futuro, podemos até discutir, mas não da forma como aqui está proposta. O projeto tem vários avanços importantes, mas tem uma questão que tem que ser, no meu entendimento, corrigi-la. Veja, senhor presidente, o conjunto do funcionalismo público estadual, ele tem lá no anexo 4 da lei 5891 de 2011, o critério existente para você ter uma gratificação ali estipulada quando você faz pós-graduação, mestrado ou doutorado. Vale para todo o serviço público. Não pode ser extinto, especificamente, o anexo só para o Ministério Público. E permite uma parte? Espera aí, deputado. Claro. Não pode ser extinto só para o Ministério Público. O que tem que fazer, e emendei para isso, é corrigir monetariamente pelo IPCA um valor que é de 2011 e que não foi trazido a valor presente para 2021. É uma década de defasagem. Mas não extingui-lo, não tirado o quadro, por que, deputado Cordelli? Porque aí acaba para o resto do funcionalismo público. Esse anexo não é específico do Ministério Público. Esse é o anexo de todo o funcionalismo público. E, especificamente, essa lei só é para o Ministério Público. Então, estou propondo uma correção, que é a correção monetária. Conselho da Paz da Vossa Excelência. Deputado Luz Paulo, eu sou uma das várias testemunhas do quanto temos debatido aqui na Casa, mesmo antes desse pacote que nós discutimos ao longo das últimas quatro semanas, do envolvimento e do compromisso de Vossa Excelência com o serviço público. Não há nenhuma questão quanto a isso, pelo menos de minha parte, nenhuma. E onde quer que isso seja necessário reafirmar, eu assim o farei. Acho que a gente está diante de uma sinuca que pode ser superada. Porque, realmente, pela cronologia da tramitação das matérias, foi esse o ponto que Vossa Excelência trouxe, pela cronologia da tramitação das matérias, nós estamos votando essa matéria, entrou na ordem do dia, após a sanção da Lei Complementar 194. Por outro lado, nós reconhecemos que há uma situação específica que a gente não levou em conta, que provavelmente, na verdade, certamente, não afeta apenas esta carreira do serviço público estadual, mas outras carreiras, que é o fato de que esses servidores não têm direito, já não fazem jus à progressão por tempo de serviço, como todos nós sabemos, que eu estou chovendo no molhado. Como também não os fazem os servidores do Rio Previdência. Não, por isso que eu falei, certamente, outras categorias do serviço público estadual, essa e outras. Consequentemente, quando nós, quando a Assembleia decidiu vedar a transformação em pecúnia da licença-prêmio, da licença especial, esses servidores passaram a ter duas vedações, a que eles já tinham e essa nova. Por isso que a gente tinha que pensar, penso, é a minha ideia aqui, o meu espírito, ver se é possível produzir algum nível de consenso para que a gente possa fazer um ajuste para o conjunto de categorias, Canela, que enfrentam essa situação, essas categorias que trabalham no apoio importantíssimo dentro do MP, os servidores que apoiam nas várias áreas de funcionamento do MP, mas também outras categorias do serviço público estadual que enfrentam o mesmo dilema, enfrentam o mesmo desafio. Cabe a nós ver se é possível produzir um consenso. Eu falava aqui em off com o deputado André Ciliano, que nos liderou nesse processo todo, independentemente dos nossos votos diferentes e tudo mais. Eu acho que valeria a pena a gente fazer um esforço e aproveitar esse limão e fazer dele uma limonada. Viu, Canela? Ver quais são as categorias que estão afetadas por esse problema e produzir o ajuste necessário para que elas não sejam mais prejudicadas que as outras, que as outras não poderão converter a licença em pecúnia, mas poderão continuar progredindo por tempo de serviço, o que não é o caso dessa categoria e de outras. É apenas isso. Senhor presidente, concluindo, o que não podemos é fingir que não existe o artigo 2º da Lei Complementar, o 9.4 de 21. Nós não podemos fazer isso e nem tampouco, nem tampouco, abduzir o anexo 4 da Lei 5.891 de 2011, senão a gente prejudica todo o funcionalismo público estadual. Então a gente precisa ter soluções mais criativas na abordagem dessa questão, porque da forma como está abordada, não está resolvendo. A gente vai ter aqui, se aprovar como está, uma hipótese de daqui a pouquinho ser derrubada na justiça e no relação anexo de prejudicar milhares e milhares de servidores. Então precisa esse tema ser mais profundamente discutido, para que se busque caminhos. Eu queria dizer, deputado Valdeck, que há um mês atrás, há um mês atrás, nós aprovamos projeto de lei do Judiciário, antes da Lei Complementar 194 de 21, que transformava a licença apenas em pecúnia, mas foi antes da Lei Complementar. Então agora a gente tem que considerar a Lei Complementar, e volto a dizer, e buscar uma solução mais criativa. O projeto recebeu dezenas de emendas há tempo para isso. Obrigado, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu 20 emendas e retorna às comissões. Ah, não sim, hein? Questão de ordem, presidente. Queria solicitar a Vossa Excelência, presidente, se podia estender em uma hora o tempo de apresentação de emendas a esse projeto? Deputado Flávio, eu já chamei aqui a assessoria. Nós vamos fazer uns ajustes, numa sessão extraordinária, das remissões do que aprovamos. De repente, a gente consegue, nas remissões, salvar esse ponto específico dos servidores do Ministério Público. Então, já pedi para que possam estudar ali a possibilidade. Ok? Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4961, de 21, de autoria dos deputados Andrés Siciliano e Márcio Pacheco, que internaliza o convênio 7691, que autoriza os Estados, Distrito Federal em conceder isenção de ICMS no fornecimento de energia elétrica aos estabelecimentos de produtor rural. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Minas e Energia e Tributação, com toda a arrecadação estadual, fiscalização dos subúdios estaduais e de orçamento, fiscalização financeira e controle. A presença chama a atenção, esse projeto nós já votamos aqui e o secretário de Fazenda diz que precisa da autorização para internalizar o convênio. Só que fizeram oito emendas ao projeto. Ele só autoriza a internalização do convênio. Nós já votamos a lei original. sem prejuízo da gente retirar o projeto de pauta para voltar na próxima semana. Senhor presidente, eu produzi duas emendas, ambas de forma, em uma das duas de mérito. Assim posto, se o deputado Chico Machado permitir, eu retiro as duas emendas. porque a primeira emenda, eu acrescentei consumo máximo de mil quilowatts, olha, só a palavra máximo. E na emenda dois, eu incluí a lei complementar 178. São emendas absolutamente de forma, porque no mérito eu concordo com o projeto. Eu sei que tem emenda do Valdeck, não sei quem são mais os autores. de outras emendas. Então, mas tem emendas também da Marta Rocha. Mas eu retiro as minhas, sem problema nenhum. Não, mas não adianta. Você vai tirar duas. Tem Marta Rocha e Anderson Moraes. Ok. Presidente, a minha emenda é meramente relacionada àquela questão do impacto financeiro orçamentário que a CICTOL pode absorver. Mas também não é um cavalo de batalha, não. Seu favor do projeto. Então, descapou Anderson. Então, ficou muito claro, nós amarramos, inclusive, a forma da concessão. Não é qualquer sítio ou pousada que terá isenção. Tem toda uma amarração em relação ao sindicato rural, à ematéria da cidade, da região. Mas tranquilo. Não, mas senhor presidente, eu acho que o senhor devia insistir com o Anderson, porque, no mérito, o projeto é bastante positivo, porque ele visa o produtor rural e internaliza um convênio já existente. Então, não tem óbvio-se, sob o ponto de vista do mérito do mesmo. As emendas, tanto minhas quanto do Valdeck, foram emendas de forma. Então, é um problema achar agora o deputado Anderson... Deixa eu ver se... Anderson Moraes, que não está com presença na tela. Não está com presença na tela. Tá, vamos seguir nos pareceres. Já grava depois, talvez. Ok. Deputado, para emitir parecer pela... Por que que, enquanto tenta achá-lo, o senhor não inverte a pauta? Não, mas a gente volta com a coisa e chama os trabalhos à hora. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Eu soltou, presidente. Verdade. Deputado Luiz Paulo. Constitucionalidade, senhor presidente. Pela Comissão de Agricultura, deputado Val do Ceasa. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Quero, antes de mais nada, parabenizar o senhor por essa iniciativa. Os pequenos produtores precisam, nesse momento, de muita ajuda, e é uma ajuda justa para aqueles que realmente precisam. Quero parabenizar o senhor. Obviamente, meu voto é favorável, e já peço também, quando o senhor abrir a coautoria, para ser coautor também. Muito obrigado. Sem problema, meu irmão. Deputado Luiz Paulo. Para emitir pela Comissão de Tributação. Senhor presidente, no mérito favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Os pareceres emitidos, em discussão. Há havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, primeira discussão, primeiro dia para recebimento de emendas, projeto de resolução 468 de 2020, de autoria dos deputados. Zeidan e André Ciliano, que altera a resolução número 810 de 97, do regimento interno da Alerj. Retorna para o segundo dia para recebimento de emendas. Em discussão, única projeto de resolução 551 de 2021, de autoria do deputado Jair Bittencourt, concede medalha tiradente e respectivo diploma ao excelentíssimo senhor desembargador, Tribunal Regional do Rio de Janeiro, doutor Vitor Marcelo Aranha Rodrigues. Tribunal Regional Eleitoral, né? Vitor Marcelo Aranha Rodrigues. Parecida comissão de novas internas e proposição externa favorável, relator deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão para discutir, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, posso fazer daqui? É coisa rápida. Na verdade, parabenizar o deputado Jair Bittencourt. Eu tive a oportunidade de ser aluno do professor, do então professor Vitor Marcelo, na faculdade de Direito. E, sem dúvida nenhuma, uma grande personalidade do universo jurídico no Rio de Janeiro, uma figura carismática, competente. Então, parabenizar o deputado Jair Bittencourt e dar o voto, adiantando já o voto favorável, com louvor, Rio de Janeiro. E a medalha cai muito bem ao professor Vitor Marcelo. Obrigado, presidente. Não havendo o que quer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação, com voto pela abstenção do novo. Também da bancada do PSOL, enfermeira Regiane. Projeto de resolução 684-2021, de autoria e deputada enfermeira Regiane. Que concede medalha tiradente, respectivo diploma, a empresária Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues. Participante da comissão de normas internas e proposições externas. Favorável ao relator deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que quer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação, com voto pela abstenção do novo. Declarar. Só declarar. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47, regimento interno e tramitação ordinária em votação. Primeira discussão, projeto de lei 38-23-21, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que dispõe sobre a proteção ao consumidor filiado às associações e cooperativas de autogestão de planos de proteção contra risco patrimonial do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Defesa do consumidor, favorável. Economia, indústria e comércio, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Novos pareceres às emendas de plenário da comissão de Constituição e Justiça, favorável às emendas nº 2 e 10, favorável às emendas nº 1, 3, 8 e 9, contrárias às emendas 4, 5, 6 e 7. Relatores, estado Márcio Pacheco, Luiz Paulo, Valdéio Carneiro, Eleomar Coelho e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de defesa do consumidor, de economia e indústria e comércio e de orçamento às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela comissão de defesa do consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva, deputado Dionísio Lins, deputado Dionísio Lins, deputado Sérgio Fernandes, deputado Sérgio Fernandes, deputado Azeidan, deputada Franciane Mota. Favorável, presidente. Pela comissão de economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho, deputado Valdéio Carneiro. Parecia favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em votação, parecer da comissão de constituição e justiça. Favorável às emendas 2 e 10. Favorável com subemendas, emendas 1, 3, 8 e 9. Contrário às emendas 4, 5, 6 e 7. Senhores que aprovam, eles que estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, eles que estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração de voto, deputada Renata, seguida deputada Enfermeira Rejane. Senhor presidente, só uma questão de ordem, enquanto a deputada Renata chega aqui ao microfone. Ontem foi o dia das crianças. Quero saudar aqui a todas as crianças e a todas as pessoas que possuem uma criança dentro de si. Nós não podemos deixar de cuidar das nossas crianças, olhar para as nossas crianças, não só no dia 12, mas sempre. E eu queria trazer aqui, bem rapidamente, senhor presidente, uma pessoa que sempre tem cuidado muito das crianças, principalmente as crianças que possuem TEA, que são os autistas, que é a Roberta Niemeyer. Essa pessoa tão linda que tem aberto a sua casa de festa, a sua instituição muito conhecida, que é o Espaço Goiabeira e tal, e tem realizado todo ano ali, presidente, uma festa só para crianças autistas. Uma coisa mais linda, uma festa belíssima, toda adequada e adaptada para as crianças com autismo. E esta pessoa, ela tem sido atacada nas redes sociais por ter essa iniciativa, Tânia, alegando que ela está fazendo exclusão das crianças. Ela não está excluindo as crianças autistas. Os pais daquelas crianças têm agradecido muito por essa iniciativa dela. Às vezes, as crianças com autismo vão para algumas festas e elas precisam sair porque o som está muito alto. Não é adequado o ambiente para a criança que tem autismo. Então, eu queria aqui me solidarizar com ela, dizer que ela não pare de fazer isso, porque a festa é linda. O trabalho que ela desenvolve com as instituições que cuidam das crianças autistas é maravilhoso. Então, continue, continue fazendo isso, continue trabalhando dessa forma, porque a sociedade e as crianças com autismo, meus pais, precisam muito. Viva as crianças, viva o dia das crianças, que é eterno e sempre. Deputada Renata, em seguida, deputada enfermeira. Senhor presidente, na verdade, declarar voto em dois projetos que aqui nós pudemos observar. Acho que o projeto de vossa excelência, que garante o convênio de ICMS com relação a conceder a isenção no fornecimento de energia elétrica, fundamental. Afinal de contas, a gente tem acompanhado, senhor presidente, várias ocupações, assentamentos do MST, que já estão com todo o processo legal adiantado e ainda assim não tem energia elétrica. É o caso, deputado Chico Machado, do assentamento Oswaldo de Oliveira e Macaé, que já está com todo o processo legislativo abonado pela justiça e ainda assim carece da energia elétrica, de situações. Deputado Chico Machado sabe que é a área da serra ali em Macaé. Essa população não só não tem energia elétrica, como carece ali de estrada, de pontes, enfim. Essa casa faz um serviço que possa, essa redução de ICMS, chegar de fato ao pequeno agricultor, à agricultura familiar, que é tão fundamental e importante nesse momento de fome, senhor presidente. 70% da nossa alimentação no Brasil vem da agricultura familiar e isso é fundamental. Então, garantir energia elétrica é central para que esses pequenos agricultores possam exercer, assim como já exercem, exercem uma função fundamental garantindo o alimento de boa qualidade. Então, ressaltar esse papel importante desse projeto de lei que a gente possa aí em breve analisá-lo e aprová-lo. Uma outra declaração de voto que eu gostaria de fazer, já parabenizando a autora, a deputada enfermeira Regiane, é a medalha Tiradentes para a senhora Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues. Superfundamental que essa casa possa homenagear mulheres com história de luta e construção também para o seu entendimento, inclusive, como sujeitos políticos que somos na sociedade. Então, aqui, parabenizar a senhora Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues, assim como parabenizar a deputada enfermeira Regiane. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada enfermeira Regiane, em seguida, deputado, para a declaração de voto Mônica, em seguida, deputado Chico Machado. Vamos ver só qual é o PL, peraí. Não, eu queria falar o número. Então, presidente, primeiro declarar meu voto a esse PL, que concede a maior honraria dessa casa a uma mulher superimportante para o movimento de mulheres em todo o Brasil e até internacionalmente. a empresária Luísa Trajano, das lojas Magalu. E por que que essa mulher merece a maior honraria dessa casa? É o PL 684, de minha autoria, que concede essa honraria a essa mulher que representa em todo o país a luta contra a violência, não só a violência doméstica, porque criou uma linha direta dentro das suas empresas para cerca de mais de 4.800 mulheres que ali trabalham e uma linha direta para ajudar essas mulheres no sentido de garantir acolhimento, condições dessas mulheres que sofrem violência doméstica. Mas também porque Luísa Trajano trabalhou no combate a toda forma contra os direitos da mulher, seja na questão do trabalho, da segurança, da educação. Então, essa mulher extrapola as suas empresas e passa a lutar pela bandeira das mulheres. Para nós isso é muito importante. Então, a ONG que ela faz parte, deputada Mônica, ela hoje representa mais de 14 milhões de mulheres em todo o mundo para lutar coletivamente contra a violência e por igualdade de direitos. Então, acho que essa casa, nós, mulheres, que estamos poucas aqui dentro, merecemos homenagear a empresária Luísa Trajano, que se dedicou toda a sua vida, a essa empresa e que hoje é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Fruto do seu trabalho, fruto da sua consciência de classe, fruto da sua luta pela igualdade de direitos, seja na área da saúde, na área da educação, enfim. Então, por tudo isso, presidente, eu agradeço a casa e aos meus pares que votaram favoravelmente a medalha a essa mulher. Obrigada. Tada Mônica, por favor. Só ressaltar, parabenizar a Rejane pelo projeto importante, ela já caracterizou aqui muito bem as ações que a Luísa Trajano potencializou, inclusive, nesse período pandêmico, é importante dizer que as mulheres são, de fato, as mais afetadas nesse período de pandemia, com desemprego, com a extrema pobreza, com a dificuldade de acesso, inclusive a reinserção no mercado de trabalho e fomento ao empreendedorismo dessas mulheres. A gente que conhece, não é, Rejane, em loco, as mulheres que produzem, que buscam, inclusive, espaços para comercialização, para escoar os seus produtos, encontraram nessa iniciativa da Heloísa Trajano uma possibilidade de recomeço e de fortalecimento da sua dignidade, da sua autonomia, da sua autodeterminação. Então, quando a Rejane faz a proposição dessa medalha... Inclusive, Mônica, você falou muito bem, as empresas fogem do Rio de Janeiro e Luísa Trajano trouxe para o Estado fisicamente várias empresas garantindo aí mercado de trabalho para muitos fluminenses e cariocas. Parabéns, Rejane, porque, como presidenta da Comissão do Trabalho, como uma mulher que vem do empreendedorismo popular, que conhece os negócios de impacto social tocados, produzidos, geridos por mulheres, que conhece mulheres que passaram a vida inteira buscando espaços para ampliar, porque, quando uma mulher empreende, ela fortalece a sua vida, a sua autonomia, a sua autodeterminação, mas ela também tem a capacidade de impactar os espaços onde ela está inserida. Quando um homem empreende, geralmente, a mulher ajuda. Quando uma mulher empreende, ela impacta, ela envolve toda uma sociedade e toda a comunidade. Então, eu não poderia deixar de parabenizar a Rejane e de celebrar a proposição e também a aprovação dessa medalha. E nesse mesmo caminho, eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade à ex-presidenta Dilma Rousseff, que, mais uma vez, é alvo de ataque machista, misógino, sexista, quando fala que uma mulher é incompetente, isso mostra o sexismo, achar que só o homem é competente para determinadas ações. A gente vem denunciando a violência política de gênero, vem lutando e resistindo contra a violência perpetrada às mulheres. Essa semana é uma semana especial. Hoje, nós temos um ato de desagravo a Mari Ferrer, porque os seus abusadores estupradores foram, tiveram atenuadas as suas, foram liberados, foram atenuados no seu grave delito, ou seja, a normalização da violência contra as mulheres em todos os seus espaços, seja na política, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente. Então, eu quero aqui deixar a minha solidariedade à postagem feita hoje, chamando de inomináveis palavras à ex-presidenta Dilma Rousseff, que foi alvo de uma inquisição moderna no dia da sessão de impeachment, aquele domingo fatídico. Garanto que muitos desses homens detratores da ex-presidenta não sustentariam mais do que 10, 6, 5 horas, ela ficou mais de 12 horas sentada respondendo. Então, quero deixar que o meu desagravo a Mari Ferrer, a ex-presidenta Dilma Rousseff, e celebrar a proposição dessa medalha à Heloísa. Pela ordem, seu presidente. Deputado Chico Machado, antes, porém, deputado Anderson Moraes. Presidente, boa tarde. É só pedir por gentileza para tirar uma emenda que eu fiz no projeto 4961 barra 2021. Eu preciso primeiro agradecer a Vossa Excelência pela retirada das emendas, salve melhor juízo, acho que são duas. Porque o projeto original já votamos, amarramos bem, inclusive, quem vai dar o parecer se a propriedade é rural, é produtiva, será o sindicato dos produtores rurais, mais a Emater local. Está bem amarrada em relação a conceder que a nossa preocupação primeira foi não conceder para hotel e pousadas, o sítio. Então, a presidência agradece a Vossa Excelência sua autorização para que possa aderir ao convênio. Eu agradeço. Está bom, presidente. Deputado Chico, em seguida, deputada Renata que já usou da palavra. Senhor presidente, colegas, deputados e deputadas, eu quero aqui fazer um agradecimento e agradecer ontem foi dia das crianças e dia de Nossa Senhora desaparecida também e dizer, senhor presidente, que no município de Macaé, no dia 4 de outubro, segunda-feira passada, um jovem, o jovem Vinícius, o jovem Vinícius Matheus Barreto Teixeira, de 21 anos, foi preso injustamente por seu pai ser homônimo homônimo de um traficante que estava preso. Assim que eu fiquei sabendo dessa questão, na quinta-feira à noite, fui procurado por seus familiares, entrei em contato com o delegado Carlos Augusto, que imediatamente, com seu conhecimento e com sua exposição na mídia, também no SBT, fez com que tomasse proporções nacionais essa questão desse menino. Quero agradecer também ao empenho do doutor Daniel Carvalho, do secretário estadual de administração penitenciária, doutor Fernando Veloso, que foi extremamente cortês com a família, dizer que esse sofrimento, graças a Deus, hoje, depois de uma ação do advogado doutor Daniel Carvalho, a juíza da 4ª Vara Criminal de Niterói, expediu o mandato de soltura do menino e há poucas horas estive com o presidente do TJ, junto com o doutor Daniel Carvalho, advogado, quero aqui agradecer ao doutor Henrique Figueira, que imediatamente se posicionou e pediu ao doutor delegado Carlos Augusto que o mais rápido possível fosse pedido o mandato de soltura do menino, do Vinícius, para que fosse cumprido ainda hoje ele pudesse sair das dependências da prisão de Benfica que ele se encontra injustamente. Quero aqui agradecer a Deus por essa por essa dádiva de dar à sua família um jovem inocente que foi liberto e agradecer ao senhor delegado Carlos Augusto que se empenhou ao máximo também para ajudar e a todos os envolvidos. Muito obrigado, seu presidente. Deputada Renata, em seguida, deputada Alana. Muito rápido, senhor presidente. Só para conseguir na voto pela abstenção no projeto de lei 3823 de 2021, por favor. Abstenção da bancada do PSOL. Projeto de lei 3823 de 2021. Obrigada. Abstenção da bancada do PSOL. Deputada Alana. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Eu queria fazer uso da palavra para pegar na deixa que todo mundo está festejando e comemorando o dia das crianças que foi ontem, 12 de outubro. E como parlamentar, eu quero mais uma vez reafirmar o meu compromisso com as nossas crianças. Várias vezes usamos o plenário para debater tantos assuntos, assuntos da mídia, como assunto ideológico, como banheiros unissex, vários itens. O que eu quero dizer nisso tudo é que já que festejamos o dia das crianças, que todo mundo permita que as nossas crianças continuem sendo crianças. Que as nossas crianças possam, assim como foi o dia de ontem, andar de bicicleta, jogar bola, brincar de boneca, que elas tratem assuntos que sejam pertinentes à idade delas. Nada de orientação sexual, de falar de homofobia, assuntos esses que são voltados para nós adultos. Deixar que as nossas crianças, né, deputado, sejam crianças. Assim como eu estava conversando com a tia Ju, a deputada tia Ju, não se trata de orientação ou opção sexual, apenas cultivar a inocência das nossas crianças. Então, para as minhas filhas, para todas as nossas crianças, feliz dia das crianças e que essa inocência infantil perpetue ano após anos na nossa mentalidade infantil. Obrigada. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Sr. Presidente, eu venho nessa tarde fazer um apelo ao secretário de Estado de Administração Penitenciária, delegado Veloso. Já faz 30 dias, Sr. Presidente, que eu apresentei um requerimento de informação para que a CEAP apresentasse se há sessão formal dos policiais penais que supostamente estariam à disposição da escolta pessoal do deputado Marcelo Freixo. Esse requerimento de informação foi objeto noticiado pela imprensa, foi destaque da coluna do jornalista Magna Vita, agora completa um mês sem respostas. Eu fiz e reiterei o pedido à CEAP, assim como o fiz à Polícia Militar e à Polícia Civil. Eu gostaria de entender o porquê que há uma escolta, um verdadeiro batalhão à disposição do deputado Marcelo Freixo, logo ele que tem ojeriza pela polícia, embora esteja em plena campanha querendo passar de bonzinho, sendo fotografado ao lado da polícia, lembrando que é ele que se fotografa ao lado de bandido, não é da polícia. Logo ele que tem ojeriza a arma, precisa de uma escolta armada. Sr. Presidente, a pergunta é simples, se há sessão formal de policiais para a escolta do deputado Marcelo Freixo, se há armamento cedido e acautelado para a escolta do deputado Marcelo Freixo, porque há rumores de que há uma suposta sessão clandestina desses servidores, que inclusive seriam ou serão responsabilizados. Então é para cobrar aqui uma resposta positiva da CEAP, da Polícia Militar, da Polícia Civil, é necessário que a gente entenda que tipo de profissional e quem são esses policiais que fazem a escolta do deputado Marcelo Freixo, lembrando que a deputada Marta Rocha, por exemplo, foi chefe da Polícia Civil, atuou no combate às milícias e eu não vejo a deputada Marta Rocha dispondo de um verdadeiro batalhão. O povo quer saber e o meu mandato quer saber quem são os integrantes da escolta do deputado Marcelo Freixo, por isso o meu apelo ao secretário de Estado e ao governo do Estado para que responda essa pergunta. Muito obrigado, presidente. Bem, antes de encerrar a presente sessão, quero pedir licença para prestar uma justa homenagem que hoje é o dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Profissionais da área de saúde que merecem o nosso reconhecimento pelo fundamental e necessário trabalho que exercem em especial neste tempo de pandemia. Eles têm sido incansáveis na linha de frente do combate ao coronavírus. No ano passado aprovamos aqui na casa um projeto de lei de minha autoria que autoriza o governo a criar dentro das UPAs o atendimento fisioterápico emergencial por meio das unidades de pronta resposta de urgência em fisioterapia. a medida estabelece a presença de um fisioterapeuta 24 horas por dia nas unidades. Tive a oportunidade também de propor uma moção de aplausos e congratulações ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Segunda Região que conta com mais de 35 mil profissionais registrados. A fisioterapia é uma área da saúde envolvida com estudo, prevenção e tratamento de lesões decorrentes de traumas e doenças adquiridas ou genéticas e sua atuação vai além da reabilitação de pacientes sendo essencial na promoção da saúde e do bem-estar. Portanto, felicito todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais pelo dia de hoje e acima de tudo pelo dedicado e abenegado trabalho que realizam. Parabéns. Parabéns. Está da tia, Ju. Só, aí, só idealizando com a fala de Vossa Excelência, felicitando os fisioterapeutas e esses profissionais tão importantes, tão importantes que a gente sabe e acompanha o trabalho deles. parabéns que Vossa Excelência com sua acessibilidade também já proferiu projetos de leis e moções a respeito. Nós também temos uma lei que aprovamos recentemente ampliando o atendimento dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para as mulheres mais tecnologizadas. Nós temos diversos profissionais e essas mulheres elas estavam sem o atendimento deputado Valdeque Carneiro porque apenas o Inca é que fazia esse atendimento. Com essa ampliação esses profissionais vão poder fazer o atendimento às mulheres mais tectomizadas. Parabéns a vocês, parabéns aos fisioterapeutas e aos terapeutas ocupacionais. Viva ao dia ao dia e a vocês todos que prestam trabalho tão excelente à nossa sociedade. Parabéns. Obrigado, presidente. Eu quero também me somar a essas manifestações que reconhecem a importância dos profissionais e das profissionais da área de fisioterapia e terapia ocupacional na data de hoje reconhecendo o trabalho reconhecendo a especificidade e sobretudo no contexto da pandemia muito importante lembrar que o pós-covid os pacientes que tiveram covid muitos deles dependem e dependerão por muito tempo de acompanhamento especializado de profissionais como fisioterapeutas terapeutas ocupacionais portanto todo o nosso reconhecimento aos profissionais e aqui na nossa região ao Conselho Regional que representa essas categorias. Parabéns muito reconhecimento e gratidão ao trabalho de vocês. Reconhecimento e gratidão ao trabalho de vocês. Dada Mônica, por favor. Dada Mônica, por favor. Parabenizar pelo projeto nós também, presidente só lembrando temos o projeto 3446 que garante aos profissionais o repouso aos fisioterapeutas as fisioterapeutas e os que são terapeutas ocupacionais eu acho que o deputado Valdeck falou muito bem esse período pandêmico nos mostrou a importância desses profissionais e dessas profissionais principalmente em relação aos idosos então é uma categoria importante a gente fez muito diálogo durante a pandemia principalmente pela comissão do trabalho e é realmente relevante ressaltar a importância desse profissional a gente sabe que muitas pessoas muitos tem familiares que ficaram com sequelas e sequelas graves da pandemia e que hoje somente esses profissionais são aqueles que continuam no cuidado na atenção inclusive ajudando as famílias na manutenção e no auxílio a essas pessoas que estão com essas sequelas então parabenizar e ressaltar a importância dessa casa aprovar produzir e manifestar não só o apoio mas produzir legislativamente garantindo a dignidade desses e dessas profissionais principalmente as mulheres terapeutas saudação a toda categoria principalmente as mulheres a gente precisa ressaltar isso aqui obrigado presidente presidente eu quero me somar a vossa excelência aos deputados que me antecederam e parabenizar os fisioterapeutas os terapeutas ocupacionais por esse dia e pelo seu excelente trabalho fundamental para a saúde da população eu estive eu estive recentemente no Crefito conversando sobre as condições de trabalho desses profissionais sobre como em diversos aspectos eles não conseguem não conseguem ter garantias profissionais e não conseguem ter algumas regulamentações que a gente ainda precisa avançar para garantir tanto a formação adequada quanto o exercício da profissão de forma segura de forma valorizada como eles merecem então parabéns aos fisioterapeutas parabéns aos terapeutas ocupacionais presidente se achamos trabalhos a ordem vamos voltar já já deputado vamos voltar ao projeto de lei 4961 de 21 pedi pelos fisioterapeutas também mas deixa para lá a excelência já usou da palavra e vai usar deputado como a sessão não encerrou ainda presidência achamos trabalhos a ordem agradece os deputados Luiz Paulo Valdeque Carneiro deputada Marta Rocha a gente aqui também torce para que a mãe da deputada possa ter a saúde reestabelecida e ao deputado Anderson Moraes pela retirada das emendas ok então com a retirada das emendas a presidência chama os trabalhos a ordem não havendo emendas ao projeto de lei 4961 de 21 os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo e a presidência oferece coautoria na verdade nós já temos um projeto que isenta de ICMS as contas do produtor rural do pequeno produtor e nós estamos votando um projeto só que autoriza a aderir ao convênio então como da primeira vez estamos oferecendo coautorias deputada Renata deputada tia Ju o Chico Machado é o primeiro porque ele já tinha me pedido antes deputada Alana deputada Mônica deputado Coronel Carlos Macedo Bebeto Lucinha Rodrigo Mourinho Fábio Silva subtenente Valdeck deputado Luiz Paulo Carlos Mink Carlos Mink Carlos Mink deputado Carlos Augusto Jaumir ok deputado da enfermeira por favor Tadeleomar Coelho Marcelo Dino senhor presidente Marcelo Dino Marcelo Dino cuidado com as balas aí Marcelo nada mais a tratar na sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2021 a mesma está encerrada havendo um número legal e sob a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 13 de outubro de 2021 a presidência convida o deputado Luiz Paulo fazer a leitura da ata da sessão anterior senhor presidente a ata reflete com exatidão o ocorrido na octogésima sessão ordinária que iniciada as caçose horas encerrou-se às 16h23min lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária do dia 13 anuncio o regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 4461 de 21 de autoria do deputado André Siciliano que altera a lei estadual 6.096 de 28 de novembro de 2011 da outra providência pareceres da comissão de condição pela condicionalidade com emendar de minhas e energia favorável defesa dos direitos humanos da dania favorável economia e dos de comércio favorável tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle favorável relator de deputado Marcio Pacheco Dionísio Lins Dani Monteiro Valdegue Carneiro Luiz Paulo e Marcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de minhas e energia defesa dos direitos humanos de cidadania de economia e do de comércio de tributação de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário quero aqui chamar atenção seus parlamentares antes de pedir os pareceres primeiro trata de uma redução de ICMS para as áreas populares para as favelas entre outras áreas populares então nós sentamos eu Marcio secretário de fazenda e governador que possa adequar o texto para a gente possa conceder uma redução porque são áreas que hoje inclusive áreas das maiores perdas das concessionárias então a gente juntamente na redução a gente também quer o compromisso das concessionárias de fazer eficientização de estar presente nessas áreas populares para que a gente possa calibrar não só redução do ICMS de 32 para 12 e para 18 dependendo do consumo mas também é que possa fazer eficientização e parcerias com as comunidades então para emitir parecer pela comissão de convenção de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente o parecer é favorável com sub-emendas emendas 3 e 4 contrárias demais emendas concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação senhor presidente é o 4461 é o primeiro 4461 o parecer da CCJ era outro na verdade não deixa eu te dizer é que tem uma contribuição do governo em relação ao consumo ao consumo até 300 quilômetros 18% e até 450 quilômetros até 312 acima de não 450 senhor presidente então por favor posso ler o texto posso ler o texto passei a vista aqui rapidamente posso ler o substituto é o inciso sexto inciso sexto 18% até o consumo de 300 quilowatts hora mensais a um 12% até o consumo de 450 quilowatts hora mensais para clientes residenciais que estejam enquadrados no programa especial de tarifas diferenciadas conforme regulamentação da ANEL desde que cumpridos as exigências e contrapartidas em resolução a ser editada pela secretaria de fazenda é que seguramente deve ser o comercial o inciso sexto a linha A isso e deve ser o residencial o a um a um pois é que inicialmente o deputado Márcio Pacheco é mudou tudo estava subemendando as emendas um, dois e três isso e dando o contrário às outras e quando ele leu ele leu um outro parecer é porque eu no vem uma contribuição da fazenda da fazenda e a única maneira de aprovar o projeto era fazer uma subemenda a toque de caixa mas a leitura do substitutivo é exatamente essa que eu acabei de de proferir só que tem que comunicar ajuda né tem que como diz o Chacrinha quem não comunica se trumbica mas de qual vossa excelência terá como os demais deputados o texto no no grupo no grupo e se alguém é do grupo se algum parlamentar deputado ou deputada não for contra a gente retira mas é esse que eu li o senhor quer que eu lia de novo deputado Paulo não precisa é isso eu achei que vossa excelência estava dando parecer em outro projeto e não nesse é isso ok pela comissão de minas e energia deputado Chico Machado já está no grupo votação tá deputado Luiz já estava lá deputado Chico Machado pela comissão de defesa dos direitos humanos e da dânia deputada Dani Monteiro meu presidente novos deputados e deputadas o presente projeto de lei do deputado André Siciliano é extremamente meritório afinal não precisa ser dito público e notório que o atual salário mínimo não garante o pagamento da água da luz do gás da alimentação e do aluguel e é ainda mais notório que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados mais caros para se viver um dos estados onde nem mesmo uma família composta por um casal e filhos consegue manter o sustento dos seus então é uma realidade muito dura onde diversos trabalhadores voltam a se enfrentar com carcaça com cabeça de peixe isso ainda é vendido pelo mercado então qualquer atuação aqui do Poder Legislativo que demonstre sensibilidade para o momento delicado que a nossa economia a nossa sociedade vive nesse pós-pandemia com o desgoverno federal eu acredito que é muito bem-vinda por essa casa e algumas emendas inclusive tentam aperfeiçoar o projeto garantindo a adequação do benefício inclusive a moradores de áreas ainda mais periféricas territórios que outrora já contaram com políticas públicas como a UPP dito isto presidente parecia favorável as emendas 1, 2 e 5 contrário as demais no mérito presidente ok pela comissão de economia deputado valdeir carneiro senhor presidente o projeto de fato aborda uma questão muito sensível deputado Marcio Pacheco em relação ao consumo de energia elétrica em territórios populares em áreas de favela mas ainda em função dos aumentos sucessivos no custo do consumo de energia elétrica e tendo em vista também o aprofundamento do quadro de pobreza da miséria que afeta boa parte grande parte das famílias de moradores e moradoras desses territórios portanto o projeto é muito importante e só me sentir falta deputado Marcio Pacheco eu acho que a gente podia aliás o André pediu uma sessão extraordinária para falar das remissões esse é o tipo de projeto que justificaria fazer uma remissão a importante lei que nós aprovamos no ano passado que é a lei que institui o plano de desenvolvimento de cidadania e direitos em territórios de favela foi até o teor da minha emenda eu acho que seria subemendado mas acho que é importante que vai dando vai dando liga aos nossos iniciativas aqui mas o projeto nós vamos conceder com a autoria vossa excelência terá o privilégio de andar mal acompanhado conosco nós já temos vários projetos em conjunto presidente apenas fiz esse registro aqui mas o projeto é muito importante aparecer naturalmente favorável pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente eu tenho como sabe vossa excelência uma divergência fundamental quando se trata de bolsa empresário se o senhor ler o orçamento de 22 deputado Chico Machado o número não é meu é do governo o montante de benefícios fiscais detalhado chega deputado Márcio Pacheco a 9 bilhões de reais para o ano de 22 é o resultado da bolsa empresária nesse caso específico é para favorecer aqueles que não conseguem nem bolsa alimentação que não tem nada que moram na favela e pagam uma alíquota extorsiva de ICMS porque o ICMS é um imposto injusto porque ele atinge a todos de forma horizontal e atingindo a todos de forma horizontal penaliza sempre os mais pobres e o projeto visa exatamente tratar de forma diferenciada aqueles que são moradores de favelas assim posto no mérito senhor presidente nem não se tratando de bolsa empresário o meu parecer no mérito é favorável obrigado deputado deputado Luiz pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella com os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final de redação da comissão de Constituição e Justiça que a presidência defere se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo presidência declaração de voto pensei que era voto contrário ao final eu vou conceder com autoria e declaração beleza anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 487321 de autoria deputado Jaumir Júnior que institui no âmbito do estado do Rio de Janeiro o programa estadual de proteção aos consumidores e da outras providências pareceres da comissão de justiça pela condicionalidade com emenda defesa do consumidor favorável de economia e indústria e comércio favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável com a emenda da comissão de condição e justiça de orçamento favorável relatores deputado Marcio Pacheco Fermeira Regiane Valdeque Carneiro Tia Ju e Marcio Pacheco dependendo de parecidas das comissões de condição e justiça de defesa do consumidor de economia e indústria e comércio de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de condição e justiça deputado Marcio Pacheco Sr. Presidente parecer é favorável a emenda 1 contrário as demais emendas concluindo por substitutivo que a presidência defere pela comissão de defesa do consumidor deputado Fábio Silva com o parecer da CCJ presidente pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro parecer favorável nos termos do relatório da CCJ pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Marcio Canella favorável os pareceres emitidos questão de ordem deputado Marcio solicitava-se presidente forma final de redação que a presidência já definiu com os pareceres emitidos em votação parecer na comissão de constituição de justiça conforme a final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo em tramitação ordinária em discussão única projeto de resolução 685 de 21 de autoria do deputado Rubens Montempo que concede medalha tiradentes ao doutor Rafael Gomes de Castro pelos relevantes serviços prestados à saúde da população do estado do Rio de Janeiro parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo incluindo a ordem do dia de acordo do parágrafo do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei de autoria do deputado Atila Nunes que dispõe sobre a proibição de assédio religioso em ambientes públicos e privados no estado do Rio de Janeiro e da outra providência dependendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de combate à discriminação de combate às discriminações de preconceito raça cor etnia religião e procedência nacional defesa dos direitos humanos e de economia e do comércio para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco pareceria pela constitucionalidade com emendas pela comissão de combate às discriminações deputado Carlos Mink presidente democrático André Siciliano projeto emeritório e parecer será com certeza favorável elogiando deputado Atila Nunes na verdade já há uma lei no estado do Rio de Janeiro que pune os estabelecimentos que discriminam por intolerância religiosa então esse projeto de alguma maneira ele dialoga com essa lei já existente mas o parecer é favorável pela comissão de direita do defesa dos direitos humanos deputada Dani Monteiro presidente saúdo aqui efusivamente o autor deputado Atila Nunes que é um grande legislador da pauta do combate à intolerância religiosa na casa sempre foi para mim é uma honra poder dar agora parecer a um projeto do deputado e com ele inclusive em exercício na casa o projeto é extremamente meritório porque ele traz a sensibilidade de um Brasil que é diverso um Brasil que cultiva nas suas matas nos seus rios a espiritualidade dos povos originários um Brasil que mescla a espiritualidade de diversos povos e falo das diversas etnias africanas falo aqui também das crenças das diversas raças europeias falo inclusive até da crença do oriente porque o nosso país tão diverso tem até mesmo comunidades de japoneses de chineses então há aqui diversas espiritualidades por óbvio há as mais presentes há aquelas inclusive que ao longo dos séculos foram adotadas pelo Estado pela mídia e pela burguesia então portanto não por acaso detém a maioria dos religiosos mas é necessário reivindicar um Brasil plural e o projeto do deputado Átila traz proibição do assédio religioso da ideia de que você precisa converter pessoas a sua religião porque a sua religião é melhor que a do outro isso é algo que num país como o nosso jamais pode existir então o parecer é favorável no mérito e saúdo novamente o deputado Átila Mendes pela comissão de economia deputado Valdez Carneiro senhor presidente esse é um tema dos mais centrais que a Assembleia está enfrentando por um lado permanentemente através da comissão permanente de combate às discriminações presidida pelo deputado Carlos Mink que permanentemente enfrenta esse problema recebe denúncias diligencia e também neste momento por meio da CPI da CPI que investiga a intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro por isso é um tema que a Assembleia está pautando a fundo sem dúvida alguma uma pauta central é inadmissível que se pratique a intolerância religiosa racismo religioso nesse sentido o projeto Átila é muito importante nosso parecer é obviamente favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir se é da discussão a presidente proposta recebeu 22 emendas e retorno às comissões anuncio projeto de lei 4450 de 21 de autoria do deputado Dionísio Lins que dispõe no âmbito do estado do Rio de Janeiro sobre ampliação do atendimento em clínicas médicas psicológicas para acredenciamento junto ao DETRAN e outras providências parecida comissão pela condicionalidade com emenda relator deputado Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de transporte e de orçamento pela comissão de transporte deputado deputada enfermeira Regiane projeto 4450 não é presidente isso dispõe no âmbito do estado do Rio de Janeiro sobre ampliação do atendimento em clínicas médicas e psicológicas para acredenciamento junto ao DETRAN então eu acho que esse PL é muito importante para o estado do Rio de Janeiro porque realmente é uma dificuldade das pessoas acessarem essas clínicas e até pela dificuldade distância interior então deputado Chico é muito difícil então parecer é favorável e parabenizando o deputado Dionísio Lynch pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella senhor presidente pareceres é favorável os pareceres emitidos em discussão não haveram que queira discutir se é a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retorna em segunda presidência chama atenção dos senhores parlamentares e concede coautoria o PL 4461 de 21 deputado Luiz Paulo Renata Valdeck Tia Ju enfermeira coronel Alana Mônica Carlos Bebeto Amorim Franciane Márcio Pacheco Canella Chico Machado Lucinha Lucinha Obrigada Deputada Lucinha ok Rosane está ocupada está no plenário virtual algum outro parlamentar ok Ronaldo já o presidente marcou Carlos Mink agora sim Carlos Mink para declaração deputada Renata em seguida deputada enfermeira senhor presidente declarar o voto aqui favorável ao projeto 4461 de vossa excelência que autorizou o poder executivo a instituir a alíquota de ICMS referente a energia elétrica de 12% em relação a conta residencial que apresente consumo mensal de até 200 kW a gente sabe senhor presidente e a gente modificou isso para 450 kW residencial e 300 comercial perfeito porque é o seguinte senhor presidente a gente falava aqui a pouco da energia elétrica para os pequenos produtores rurais e o quanto que essas pessoas que vivem na favela na periferia elas acabam não tendo acesso a energia elétrica de maneira qualificada então sem dúvida nenhuma agradecer a vossa excelência pela coautoria mas ressaltando aqui também senhor presidente que esse benefício num primeiro momento trazia um ponto relevante que essa alíquota só seria aplicada nas favelas onde tenham sido implantadas as UPPs mas o PL traz também um incentivo ao consumo consciente de energia nessas áreas a gente tem que dizer e é importante lembrar que no Rio a alíquota mínima é de 18% até o consumo de 300 kW na justificativa inclusive de vossa excelência tem o argumento do recente reajusto reajuste feito pela Anel reajustou em 52% o valor da bandeira vermelha patamar 2 das contas de luz com isso a cobrança adicional nas tarifas passou de 6,24 para 9,49 a cada 100 kW consumidos nós sugerimos essa emenda inclusive que foi acolhida trazendo esse esse elemento da presente lei para constituir as favelas e periferias a gente sabe que as tarifas estão exorbitantes no que tange ao acesso a energia elétrica no Brasil inteiro então não é diferente no Rio de Janeiro e que portanto também o acesso a energia elétrica é uma questão fundamental de direitos humanos e garantir atenção deputado Eliomar por gentileza seu microfone de vossa excelência está aberto e garantir senhor presidente a possibilidade da nossa população que já está sucumbindo com a fome com a falta de acesso a dignidade mínima em plena pandemia a energia elétrica é central e nesse sentido também nós à frente da comissão de enfrentamento à miséria e combate à pobreza temos rodado o interior do Rio de Janeiro e constatado todo o contraste da desigualdade social nesses territórios e sem dúvida nenhuma a falta de energia elétrica é um componente central nessa desigualdade em termos ordinários de uma vida da população então de uma vida já muito precarizada diante da falta de saneamento básico e também de outros serviços essenciais mas sem dúvida nenhuma a energia elétrica é um tema central então agradecer a vossa excelência pela coautoria e agradecer esse plenário que garantiu uma lei tão importante para as favelas e periferias do Rio de Janeiro obrigado deputada enfermeira Regiane por favor queria também declarar meu voto ao mesmo projeto de lei 4461 de autoria de vossa excelência presidente primeiro porque achei muito pertinente a proposta né nós estamos passando por um momento de pandemia e o que a gente vê é o governo aumentar a energia elétrica é o governo aumentar agora a cota da CEDAI que foi privatizada e a primeira operação que eles fazem é aumentar a conta de água para os consumidores no estado do Rio de Janeiro então vossa excelência está de parabéns e eu achei muito pertinente porque essa diminuição da alíquota ela não deve valer só para os moradores das comunidades e das favelas ela é necessária para toda a população que necessita né nós temos várias pessoas que estão passando fome e não moram em favela então adendar isso o valor percentual de 18% a quem consome 300 kilowatts e 12% a quem consome 450 kilowatts foi fundamental então queria parabenizar também deputado Márcio Pacheco por esse entendimento que a gente tem né de que toda a sociedade precisa né dessa diminuição dessa alíquota então não por região mas realmente por quem precisa então parabéns a vossa excelência e mais uma vez garantir ao Rio de Janeiro né quem mais precisa uma alíquota menor deputada Tia Ju por favor já botei Bernardo já mandei lá botar sub é o presidente é o sub Bernardo subtenente Bernardo um abraço sub dá aquela olhadinha na câmara que é sempre um prazer ver é presidente eu queria aqui declarar o meu voto favorável ao PL é 4 4 6 1 de 2021 que trata da redução do ICMS aqui já foi trazido pelos meus colegas que me antecederam os deputados e deputadas sobre a redução do ICMS na tarifa que saiu de 6,4 para 9,49 para cada 100 quilowatts consumido o que é muito alto para as pessoas de baixa renda para aqueles que mais precisam aqueles que tem dificuldades financeiras aqueles que vivem de salário mínimo é muito alta uma tarifa como essa no consumo de energia é difícil a pessoa não consegue utilizar pode ou melhor dizendo a pessoa pode ir fazendo economia mesmo sentindo calor no uso do ventilador apaga algumas luzes fica apenas com a luz acesa no ambiente que está mas a geladeira é como bem trouxe aqui a deputada enfermeira rejane a geladeira e outros equipamentos a pessoa não vai poder desligar e o consumo vai girando ali então é de suma importância esse projeto parabenizo vossa excelência pela iniciativa agradeço a coautoria e é importante que esta casa vem trazendo e dando respostas e estendendo a mão para aqueles que mais precisam de fato moradores de favela de periferia e aqueles moradores que não estão na favela também presidente mas que são familiares é composto de pessoas pobres elas não tem condição de pagar uma tarifa alta de energia nós estamos vendo aí a grande saga por conta dessa pandemia quantas pessoas perderam emprego e renda e as pessoas voltando a cozinhar com lenha o que tem trazido tem causado muitos acidentes pessoas morrendo queimadas por fazer uso de lenha para o consumo para cozinhar os seus alimentos e daqui a pouco a gente vai ter problemas também com relação a energia as pessoas podem voltar a usar lampião ao invés deputada Alana de ligar a luz elas vão começar a usar lampião usar querosene usar até álcool para clarear suas casas o que pode trazer e acarretar muitos acidentes então é preciso pensar sim numa redução de alíquota para garantir dignidade e qualidade de vida para a nossa população carioca já tão sofrida tão penalizada e mais agravada agora com a pandemia parabéns presidente e parabéns a essa casa por estar dando essa resposta e a mão amiga para a população pobre do nosso estado já tem família usando lampião a presidência para botar a deputada Marta Rocha Marquinhos como coautora também do projeto nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciando os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 13 de outubro de 21 a presidência convida o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior o deputado Luiz Paulo a fazer a leitura da ata da sessão anterior o deputado Luiz Paulo a gente vai falar o voto você você esqueceu o presidente senhor presidente um estante só deputado Lucinha seu som está aberto e deputado Rosane também Félix deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima octogia quarta sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 24 minutos encerrou-se às 16 horas e 53 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária deputada Lucinha quer usar da palavra deputada Lucinha Rosane o som está baixo Rosane Rosane Lucinha está melhor mas também está ruim Rosane a gente aqui não escuta a vossa excelência então vamos ouvir a deputada Lucinha em segunda Rosane sim Lucinha está longe está longe Lucinha está longe Lucinha não Lucinha não Lucinha não Lucinha está muito baixo não Lucinha não Lucinha está muito baixo eu queria parabenizar queria parabenizar o deputado do Araceno essa lei que importante que nós aprovamos da minha cultura e isso é importante é para a população de baixa renda principalmente das comunidades que a gente está aberta socialmente que a gente está mexendo agora a gente está absurda história dessa forma com essa lei nós vamos poder reparar esse dano que é um dano tão traumático para a população se não baixasse está cozinhando novamente fogão de lenha poderia no futuro ter que usar lambião então eu gostaria de agradecer para apresentar essa lei de muita importância da população do nosso estado muito obrigado André ok Lucinha obrigado deputada Rosane por favor não tem som Rosane está aberto seu microfone eu já tanto vossa excelência como a deputada Lucinha já botei como coautoras aqui de dois projetos um que trata da energia pequeno produtor rural que é a isenção e o outro que reduz de 32% o ICMS para 12% para áreas de favelas até 450 kW para exidência ok deputada Rosane continua sem som Rosane não não chega aqui Rosane Rosane infelizmente vamos testando daqui a pouco eu concedo vossa excelência vamos a pauta anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3771 de 21 de autoria deputada Tia Ju que institui o programa de proteção especial nos primeiros mil dias de vida das crianças nascidas em unidades na rede pública de saúde na esfera do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de saúde de assunto da criança adolescente do idoso defesa do direito da mulher de orçamento de fiscalização financeira de controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade presidente pela comissão de saúde deputada enfermeira Rejane parecer favorável presidente pela comissão de assuntos da criança adolescente do idoso deputada Rosane Félix continua deputada Rosane sem som não consegue Rosane não está chegando Rosane a presidência vai chamar o deputado Elton José parecer favorável deputada só fazer o positivo favorável agora veio está meu som está aí agora senhor presidente agora sim ai que bom depois então pela ordem por favor obrigado pela comissão de direito do direito da mulher deputada enfermeira Rejane então presidente agora sim eu queria parabenizar a Tia Ju que esse projeto é fundamental para as crianças né a justificativa dele fala tudo Tia Ju é nessa fase que precisa de carinho que precisa de nutrição que precisa de acolhimento senão vai fazer com que na fase adulta essa criança tenha problema isso já tem registro científico em relação a essa questão então Tia Ju eu coloquei algumas emendas duas três emendas só para aperfeiçoar o projeto mas vou te mostrar vou mostrar a Vossa Excelência e eu também queria aproveitar a oportunidade presidente pedir para a Vossa Excelência colocar na pauta um projeto meu que eu quero convidar também a Tia Ju que trabalha muito com as crianças chamado de Hora do Colim é um programa Tia Ju porque muitas crianças ficaram sem mãe e sem pai agora na pandemia e é um projeto que essas crianças são acolhidas dentro das unidades hospitalares então uma hora do dia que os profissionais pegam essas crianças no colo e dão carinho e dão proteção e né acalentam essas crianças então queria chamar Vossa Excelência para ser coautora comigo e pedir ao presidente que coloque na em pauta de votação presidente que é um projeto muito bonito então meu parecer é favorável meu parecer é favorável com a com emendas no projeto da Tia Ju pela comissão de orçamento deputado Márcio Canela favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo que querer discutir encerra a discussão o presidente proposta recebeu 14 emendas e retorna as comissões senhor presidente para discutir bem rapidinho não vou nem usar tribuna será que mesmo é só porque é de suma importância de relevância esse projeto é porque ele trata exatamente da primeira infância nós temos na nossa legislação federal já o marco legal da primeira infância deputada Rejane e esse marco legal da primeira infância ele precisa ser fortalecido ele precisa ser trazido sempre a discussão porque são os primeiros anos de vida das crianças que serão cruciais para ela nós precisamos fortalecer e trabalhar bem a primeira infância para que as nossas crianças consigam ter a sua terra idade desfrutando de tudo que ela precisa para ter um bom desenvolvimento físico e intelectual então esse projeto presidente ele cuida dessas crianças desde os 270 dias da gestação no tempo integral de sua duração e os 730 dias correspondente aos dois primeiros anos de vida da criança a primeira infância é de suma importância volto a ressaltar o CNJ está abrindo cursos deputado Luiz Paulo e debates para fortalecimento e incompreensão entendimento cada vez maior dos profissionais da importância dos primeiros dias de vida desses primeiros anos de vida da criança para que essa criança tenha aí a integralidade na integralidade tudo o que ela precisa para se desenvolver bem então esse projeto visa garantir esses cuidados tão essenciais agradecer a deputada enfermeira Regiane pela coautoria e do projeto que virá a pauta ainda projeto importantíssimo porque o afeto e carinho já está comprovado cientificamente que afeta diretamente ao desenvolvimento principalmente o desenvolvimento psicológico das crianças a falta do afeto é um dos maiores danos que o ser humano pode ter nós temos aí diversos problemas psicológicos de outros de outras nuances porque o indivíduo não teve na sua vida a presença principalmente na infância e na primeira infância o carinho e o afeto que ela precisava ter muito obrigado presidente então o projeto a presente proposta recebeu 30 projeto de lei 37 71 de 21 recebeu 14 emendos e atorna as comissões anuncio anuncio em regime de urgência a discussão única projeto de lei 4921 de 21 de autoria do deputado André Siciliano que autoriza o poder executivo a alterar a lei estadual 6.979 31 de março de 15 para incluir os municípios de Barra Mans e Volta Redonda dependendo de parecês das comissões de coerção e justiça de assuntos municipais de desenvolvimento regional de economia, indústria e comércio de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente parecer é pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação voto divergente deputado Luiz Paulo voto divergente senhor presidente agora trata-se de um projeto de lei da bolsa empresário que o deputado Chico Machado não apoia deputado Chico Machado bolsa para empresário ele não apoia queria prestar que o deputado Márcio Pacheco prestasse atenção nós levamos um ano nessa casa para aprovar um projeto de lei do deputado Gustavo Tutuca que era que se transformou em lei 8960 de 20 é a lei denominada polo metal mecânico e o artigo 16 dessa lei deputado André Siciliano dizia que os benefícios da mesma se estendiam a todos os 92 municípios o ministério público estadual foi a justiça e arruiu a inconstitucionalidade da mesma e ela foi suspensa em medida liminar ainda sem exame de mérito contemplava todos os municípios vossa excelência deseja incluir na área da atividade siderúrgica os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda que são os mesmos municípios que provocaram a lei do polo metal mecânico olha além disso o projeto não cumpre o que prevê o artigo 113 da DCT da Constituição Federal e nem tampouco o inciso primeiro da LRF diga-se de passagem que o do polo metal mecânico cumpria veio todos esses impactos e mesmo assim foi declarado inconstitucional então eu acho seu presidente com sinceridade que era necessário aguardar a decisão final do TJ no polo metal mecânico porque senão a gente está atropelando e é mais um projeto para cair pela inconstitucionalidade então estou dando aí a justificativa do meu parecer é contrário seu parecer inconstitucionalidade ok deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Chico Machado acompanho o deputado Marcos Pacheco dizendo que sou a favor de todos os incentivos tanto para aqueles que mais precisam quanto para aqueles que geram emprego muito obrigado senhor presidente atendendo assim um pedido do meu querido amigo meu ídolo dessa casa doutor Luiz Paulo pela pela comissão de condição de justiça 2 a 1 deputado Rodrigo Amorim acompanho o voto do relator senhor presidente 3 a 1 deputado Carlos Mink presidente democrático André Siciliano eu voto com o relator e com o presidente 4 a 1 deputado Rosenberg Reis desenvolvimento desenvolvimento faltou desenvolvimento vossa excelência pode falar doutor Luiz Paulo desculpa desenvolvimentista desenvolvimentista eu não sei falar essa palavra tem que andar com o dicionário na mão aliás para conversar com o presidente tem que ter um dicionário que o vocabulário dele é riquíssimo presidente Luiz Paulo não presidente André Siciliano presidente acompanha o relator 5 a 1 deputado Mônica Francisco acompanha o relator está assustado porque você quer que eu justifique aqui 6 a 1 justifico deputado Luiz senhor presidente o bom no parlamento é que mesmo a gente com razão perde de 6 a 1 mas mas deixa em relação primeiro que é um projeto autorizativo segundo ele amarra em relação a arrecadação para que você possa ter o benefício então é o que a gente vem fazendo e depois eu estou preparando um estudo Luiz em relação aos empregos na indústria do estado do Rio de Janeiro nós passamos do sexto para o sétimo estado então perdemos agora para Goiás um percentual de empregos para a indústria já estávamos atrás de Espírito Santo Santa Catarina Minas Gerais São Paulo e agora perdemos para Goiás mas isso não merece agora isso merece um debate audiências públicas a gente pode aprofundar de fato o projeto tem essas amarrações mas uma das preocupações levantadas pelo Luiz Paulo era justamente aquela emenda que eu fiz mas enfim já passou exatamente aquela mas é um projeto autorizativo o governo vai conceder ou não pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo olha o homem do leite olhando você vossa excelência atrás deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Chico Machado favorável pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro favorável pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente eu tenho certeza que vossa excelência leu o diagnóstico da secretaria de fazenda encaminhada ao regime de recuperação fiscal estou colando deles eles falaram que a indústria do estado do Rio de Janeiro é oca tão oca que quando o Brasil cresce o estado do Rio de Janeiro cresce menos e quando o Brasil decresce o estado do Rio de Janeiro decresce mais é essa e nossa indústria sustentada por nove bilhões por ano de incentivo fiscal por isso que eu não posso concordar com essas coisas senhor presidente e porque a lei do polo mecânico um ano de debate se tomou todos os cuidados e de forma a eliminar foi dada a inconstitucionalidade da mesma então no mérito eu estou votando o contrário a lei que nós aprovamos também aqui do Rio Log também foi questionada judicialmente essa não caiu e vossa excelência recebeu um estudo que aumentou a arrecadação em relação a arrecadação pretérita mais em um FIR eu entreguei a vossa excelência aquele dia sim mas no estudo a época a Rio Log o que a fazenda mandou é que não havia ganho não ia perder 300 milhões pois é o estudo da fazenda era que de perda mas eu estou dizendo uma questão mais de fundo porque a gente precisa sentar e discutir porque não dá para o estado de Goiás ser mais industrializado que o estado do Rio de Janeiro é só isso só que a gente sabe que eles lá zeraram quase todos os CMS principalmente dos fármacos pois é presidente só que tem que usar esses estados tem plano estratégico de desenvolvimento econômico social aqui a gente vive igual maluco cego em tiroteio não chegamos a lugar nenhum eu vou eu vou vou aproveitar a fala de vossa excelência e chamar a atenção dos senhores parlamentares que na próxima sexta-feira às 10 horas nós vamos fazer na Câmara Municipal de Itaguaí uma discussão com os atores locais CDL associação comercial Fijan prefeitura entre outros uma discussão para que a gente aonde poderíamos investir o fundo soberano então nós vamos começar a primeira reunião na sexta-feira às 10 horas no clube na Câmara Municipal vai ser um nós vamos fazer presencial com o zoom é híbrido infelizmente tem uma audiência pública aqui do deputado Rodrigo Amorim sobre a questão dos concursados do CEAP sexta-feira às 10 horas ok mas depois do dia 29 vamos voltar a fazê-lo lá em Campos tá que a gente possa discutir com os atores locais investimentos dos recursos do fundo soberano eu gostaria de ir mas o deputado Chico Machado tem que permitir isso é para fundamentar a nossa regulamentação né não eu vou trazer para a pauta na última semana de outubro projeto para recebendo de emendas nós já discutimos o Fijan como foi comércio que sou comercial com o Fórum de Desenvolvimento Local contribuições para melhorar o texto já temos inclusive uma minuta mas tem que ir para a pauta receber as emendas para que a gente possa votar mas na verdade a gente vai começar a rodada de potencialização para que a gente de potenciais incrementos de atração de novos investimentos a ideia é discutir por exemplo Itaguaí tem é o projeto submarino porto o arco metropolitano tem área inclusive da Petrobras tem áreas rurais imensas e tem a universidade rural do lado e mais a gente precisa discutir deputado Luiz tal da rota 4B seria trazer gás do pré-sal para a costa eu acho que uma das potencialidades não tenho dúvida que será essa ali na região fizemos audiência pública é um belo projeto não é isso é 4B é isso mesmo é isso mesmo estou aprendendo André é importante fazer sempre híbridas essas reuniões vamos rodar as regiões todas pois é híbrida é melhor André presidente já que o senhor está falando em programação nós temos dois meses e dez dias até o término dos trabalhos gostaria que o senhor fizesse com o deputado presidente da comissão de orçamento a pauta porque a gente tem que caminhar com o orçamento e as contas divididas em duas contas do ex-governador cassado por corrupção e do governador atual então é na primeira semana de outubro de novembro nós vamos botar para trazer o parecido da comissão de orçamento para o plenário das contas e a ideia primeiro tem que ser na comissão de orçamento então primeiro o parecido da comissão de orçamento então o deputado Márcio Canelo até o final de outubro vai reunir lá e votar o parecido das contas sim ou da conta porque na minha tese não são indivisíveis mas eu respeito o ponto de vista de vossa excelência não só meu senhor presidente o tribunal de contas dividiu as contas exatamente porque foi de um governador que foi cassado ele dividiu as contas são duas contas o parecer foi esse contas distintas nós vamos marcar para poder discutir esse assunto perfeitamente e também o orçamento que precisa eu entendo continuo com o meu ponto de vista que são indivisíveis porque assim o fizeram todo o tempo o tribunal de contas independente de caçar ou não independente do sujeito ficar um único dia como ordenador até então todos os pareceres eram pela não presidente o único governador caçado no Brasil foi aqui não teve esse exemplo ser um governador afastado mas caçado foi só aqui é claro o Chico nos ajudou muito ele presidiu é pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella esse é qual presidente esse é o segundo da pauta 4921 4921 favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação o substitutivo da CCJ conforme a final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo anuncio em tramitação ordinária em discussão única para o dia resolução 662 de 21 de autoridade deputada Rosane Félix concede medalha tiradente ao seletíssimo senhor Hércio Braga brigadeiro do ar parecida a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão uma vez que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas vai a promulgação com voto contrário do pessoal contrário da bancada do pessoal do deputado Valdeque Carneiro e do novo anuncio projeto de resolução 677 deputado Carlos Bic contrário projeto de resolução 677 21 de autoria deputado Márcio Pacheco concede medalha tiradente respectivo diploma ao primeiro sargento da polícia militar Anderson da Silva Rodrigues em pendente perdão parecida a comissão de normas internas e proporções externas favorável deputado Rosenberg em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados com uma abstenção do novo bancada do pessoal incluído na ordem do dia de acordo para o terceiro do artigo 47 do regimento interno em votação em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 3.4 10 de 20 de autoria deputado Renato Zaca que dispõe sobre a prevenção e combate ao assédio sexual contra a mulher nas instituições de segurança pública do estado do Rio de Janeiro e das outras providências pareceres a comissão de condição pela condicionalidade defesa do direito da mulher favorável com emenda de combate às discriminações preconceito de raça cor etnia religião e procedência nacional favorável de segurança pública e assunto de polícia favorável de servidores públicos favorável de orçamento finanças fiscalização financeira de controle favorável relator de deputado Márcio Pacheco enfermeira rejane carlos minck marta rocha flávio serafine março pacheco em a presidência chama deputado março sem votação tá março sobre as emendas de plenário de plenário para emitir parecer pela comissão de condição de justiça do março pacheco senhor presidente parecer favorável as emendas 2 3 4 5 8 9 13 13 17 18 19 33 e 37 favorável com subemenda aglutinativas emendas 1 e 35 favorável com subemenda aglutinativas emendas 14 42 favorável com subemenda aglutinativas emendas 22 e 36 favorável com subemenda aglutinativas emendas 27 e 34 favorável com subemenda aglutinativas emendas 29 e 44 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 32 e 48 prejudicadas emendas 14 e 38 pela aprovação da emenda 19 prejudicadas emendas 15 e 43 pela aprovação das emendas 32 e 48 prejudicada emenda 23 pela aprovação da emenda 4 prejudicada emenda 24 26 e 28 pela aprovação da emenda 2 prejudicada emenda 39 e 40 pela aprovação das emendas 12 e 21 prejudicada emenda 41 pela aprovação da emenda 13 prejudicada emenda 45 pela aprovação das emendas 2 e 4 prejudicada emendas 46 e 47 pela aprovação da emenda 13, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo. Presidência, a ADFL, pedi vossa excelência. Lembrando, chamando a atenção da bancada do PSOL, que a emenda 42 foi aglutinada. Pela comissão, então, está prejudicado o destaque. Pela comissão de defesa dos direitos da mulher, deputado Enfermeira Rejane. Sra. Presidente, o parecer é contrário às emendas de plenário de número 1, 2, 3, 4, 6, peraí, só me tira o óculos, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 43, 45, 46 e 47. E favorável às demais emendas. Pela comissão de segurança pública e assunto de polícia, deputado, delegado, Carlos Augusto. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Favorável, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Os pareceres emitidos, prejudicado, o destaque é a emenda 42, que foi aglutinada, em votação substitutiva da comissão de concessão de justiça, conforme o final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, vai a autógrafo. Nada mais a tratar a segunda sessão, a presidência, antes de encerrar os trabalhos. Concede pela ordem a deputada Rosane Félix. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de complementar, complementar todos os que estão no momento... Nada, Rosane, vê se não tem nenhum equipamento aí ligado no entorno de vossa excelência. Está com interferência, tá? Pode continuar, por favor. Não, 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 não. Continua. Estamos ouvindo bem, mas tem um chiado grande aí de uma interferência. Na época do Luiz Paulo, ia dizer que a Rômica não estava bem posicionada. Depois veio aquela antena, espinha de peixe, né, deputado Luiz? Piorou um pouquinho agora o som, Rosane? Temos mais duas sessões? Vamos, enquanto isso, vossa excelência daqui a pouco vai usar da palavra. Pode ser? Boa tarde. Nada mais a ver na tratar a segunda sessão extraordinária mesmo está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 13 de outubro de 2021. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, octogésima, quinta sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 55 minutos, encerrou-se às 17 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, a presidência, antes de iniciar a ordem da terceira sessão extraordinária, à sobremesa, requer a prorrogação da presente sessão por mais 60 minutos. Deputado Chico Machado. Seus que aprovam, eles não estão aprovados. Anuncio. Anuncio. Anuncio em regime de urgência e discussão o único projeto de lei 2985, de 20, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que altera a lei 4.829, de junho de 2006, que dispõe sobre a restauração do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da C. Ribeiro, o ENF e da outras providências. Questão de ordem, presidente. Aparecida a Comissão de Constituição e Justiça pela Justiça e da Justiça com emendas. Relatou o deputado Márcio Pacheco. Aparecendo de pareceres das Comissões de Educação, Servidores Públicos, Saúde e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle e agora da Ciência e Tecnologia. Já está antevendo as coisas, não é, presidente? Estamos olhando antes. Márcio Pacheco. Márcio. 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 É incorporado para a licença, tem para a licença. É da sua lábora mesmo. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, perdão, pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Obrigado. Vamos escolher o parecer, o último será pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Flávio? Senhor presidente, trata-se do parecer ao projeto de lei 2985, que altera a lei 4.800 de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, UENF e da Outras Providências. O autor do projeto é o deputado Rodrigo Bacelar e eu pedi inclusão em pauta desse projeto a pedido dos servidores da UENF, servidores organizados através do Sintoperde, sindicato que engloba os servidores das três universidades do Estado do Rio de Janeiro. O projeto busca trazer e aperfeiçoar benefícios que as categorias têm direito, então o projeto é bom e merece prosperar, por isso o parecer é favorável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, em primeiro lugar, saudar os servidores da UENF que aqui estão presentes, dizer que o projeto é absolutamente meritório, portanto o parecer da Comissão de Servidores Públicos, como bem disse o deputado Flávio Serafini, é favorável por ser absolutamente meritório uma questão de justiça com os servidores da UENF. Ok. Pela Comissão de Saúde, deputado Enfermeira Rejane. Presidente, o parecer é favorável pela Comissão de Saúde. Pela Comissão de Orçamento, deputado Malha Pão, Márcio Canela. A questão do ano? Ainda não, Rosane. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos. Antes, porém, deputado Valdé Carnino, pela Ciência e Tecnologia, eu queria, após o parecer de V. Exª, chamar os trabalhos à ordem para que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça pudesse incorporar o parecer de V. Exª. Presidente, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia é favorável com emenda. A presidência chama os trabalhos à ordem para dar forma final e convida o deputado Márcio Pacheco para emitir. Melhorou, Rosane, mas estamos colhendo o parecer. Daqui a pouco, V. Exª vai falar. Ah, desculpa. Nada. Chama o presidente da Comissão de Constituição e Justiça para emitir o parecer. Sr. Presidente, o parecer é pela juridicidade. Com emendas, eu quero sugerir, acolhendo também a emenda que foi acolhida pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Portanto, a emenda apresentada em plenário está sendo acomodada pela Ciência e Tecnologia e acomodada também pedindo forma final de redação pela CCJ. Que a presidência defere os pareceres emitidos em votação, substitutivo, conforme a final de redação, a Comissão de Constituição e Justiça... Sr. Presidente, não vai discutir? Ah, perdão. Não discutimos. Eu queria fazer uma breve discussão. É verdade, é porque te acolheu a emenda. Entendi. Então, com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, um minutinho, presidente. Presidente, deputados, deputados, em proveito aqui do nosso cronograma com várias sessões hoje, vou fazer só uma breve discussão, André, para lembrar um aspecto, presidente. É que o reitor da UENF, professor Raul Palácio, esteve aqui pessoalmente para pedir ao deputado André Siciliano e ao deputado Márcio Pacheco que pudessem interceder em relação ao governo do Estado, ao planejamento da fazenda. Porque, na verdade, a UENF e a própria UESO, Flávio, diferentemente da UERJ, até hoje não foram contempladas com auxílio tecnológico e também com a majoração do auxílio alimentação. Entretanto, as universidades têm orçamento para isso, já têm autorização interna da universidade para fazer essas mudanças. Entretanto, em flagrante desrespeito, André, a autonomia universitária, o governo não deixa isso acontecer, deputada Lana. Na verdade, nós temos o princípio constitucional da autonomia universitária. A UENF não está pedindo suplementação orçamentária, ela dispõe de orçamento, ela dispõe de orçamento, mas vai terminar o ano de 2021 e a UENF não consegue pagar. Mesmo tendo orçamento e mesmo tendo o financeiro disponível, o auxílio tecnológico que ela pode pagar, mas o governo estadual não permite que ela faça, inclusive, em flagrante descumprimento, a autonomia universitária. Então, a discussão é para apoiar o projeto e lembrar o presidente André Ciliano de ajudar o reitor e ajudar a reitora da UESO para que possam pagar esses adicionais. O auxílio tecnológico é apenas uma parcela e até hoje não foi possível pagar, mesmo com as universidades dispondo de orçamento para fazê-lo. Então, eu faço um apelo de novo ao presidente da casa e ao líder do governo. Isso é uma observância mínima da autonomia universitária e, lembro, os reitores de Mônica e Francisco não estão pedindo recurso novo, estão pedindo para executar aquilo que internamente os conselhos superiores já decidiram, mas o governo do Estado impede de fazer. Portanto, cumprimento o autor do projeto pela iniciativa e faço esse apelo mais uma vez para que o auxílio tecnológico e o auxílio alimentação sejam efetivamente pagos como a universidade decidiu. Apenas isso, André. Com a palavra para discutir, deputado Chico Machado. Senhor presidente, colegas, deputados e deputadas, eu quero inicialmente parabenizar o deputado hoje licenciado, Rodrigo Bacelá, por essa iniciativa. A UEMF, que foi um ganho para a região norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Quero parabenizar o seu reitor também, dizer que tem desenvolvido grandes tecnologias para que avance a agricultura, a pecuária. E lá os servidores são extremamente dedicados. Eu quero aqui parabenizar por essa aprovação e dizer que eu tenho certeza que, como presidente da LERJ, o líder do governo e até o autor desse projeto de lei, deputado Rodrigo Bacelá, como secretário de governo, eu tenho certeza que esse apelo será atendido, já que tem todas as prerrogativas orçamentárias para que possa ser feita essa questão do reconhecimento desses funcionários que tanto trabalham pelo desenvolvimento, não só do interior do Estado do Rio de Janeiro, principalmente, quando o professor Darcy Ribeiro e o governador Brizola pensaram naquele investimento que levou para o nosso interior a possibilidade de produção. Eu quero aqui parabenizar a todos por essa aprovação. Obrigado, deputado Chico. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, substitutivo da CCJ, conforme a final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em regime de urgência e discussão, o único projeto de lei 464321, de autoria do deputado Luiz Paulo, que cria o programa de apoio socioemocional no estabelecimento de ensino da rede pública estadual do Rio de Janeiro, dependendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Saúde, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas. Que emendas, senhor presidente? Deputado, pode ler as emendas? Só anunciando que já há nove emendas no projeto, está, Luiz? São quantas emendas? São três emendas, deputado. Posso lê-las? Não, não há necessidade. Eu discordo de vossa excelência. A gente discutiu isso na CCJ. Absolutamente desnecessário pegar um projeto, que é um programa, e incluir uma emenda que o Poder Executivo regulamentará a presente lei. O Poder Executivo pode regulamentar todas as leis que ele quiser. Quando se coloca um artigo desse, a lei vai ficar parada, porque o Executivo não vai regulamentar. Então, há esse hábito errado. Os constitucionalistas afirmam, e vossa excelência é um constitucionalista, que qualquer lei, se houver lacuna, o Poder Executivo pode regulamentar. Para que introduzir esse dispositivo? Porque é uma rotina que está acontecendo hoje em dia. A gente discutiu isso na CCJ hoje. Mas, como é o projeto do deputado Luiz Paulo, se fosse de outra instituição, não teria emenda. Eu vou pedir o carinho do deputado Márcio Pacheco. O projeto exibiu nove emendas. Deputado Márcio, vamos cuidar do Luiz Paulo, porque ele é merecedor, nosso Luiz. Sr. Presidente, em atenção ao pedido de vossa excelência e o carinho que tenho para o deputado Luiz Paulo, eu vou retirar a emenda aditiva 3, mas dizer que, do ponto de vista jurídico, eu tenho divergência a respeito desse conceito. O ato de regulamentar um programa e submeter, eu não, não, é claro que o Poder Executivo pode, regulamentar qualquer legislação. Nesse caso específico, também se o Poder Legislativo impõe ao Poder Executivo o ato de criar o programa, também deve o Poder Legislativo dar a possibilidade do Poder Executivo regulamentá-lo. Mas, sem prejuízo e atendendo o vosso pedido, eu retiro a emenda 5. atendendo a demanda justa do deputado Luiz Paulo. Luiz Paulo. Na verdade, ele atendeu a demanda justa de vossa excelência, porque programa nunca é determinativo. Programa não é determinativo, Sr. Presidente. Pela Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, trata-se de parecer da Comissão de Educação ao projeto 4643-2021, deputado Luiz Paulo, que cria o programa de apoio psicosócio-emocional nos estabelecimentos de ensino da Rede Pública Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. O projeto é muito meritório. A verdade é que as políticas de saúde mental, com uma perspectiva de atenção psicossocial, são fundamentais sempre. É muito importante a gente buscar uma aproximação da Rede Pública de Educação com a Rede de Saúde, buscando trabalhar nesse sentido, especialmente num momento como esse que a gente enfrenta, onde a pandemia afetou a vida de todas, todos e todos, e que os impactos na rede escolar são impactos, até agora, incomensuráveis. Então, o nosso parecer, evidentemente, é favorável. A gente buscou fazer três emendas que têm o objetivo de associar o programa proposto pelo deputado Luiz Paulo ao que já existe de política constituída no âmbito da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde e dos municípios, no que diz respeito a políticas educacionais e a atenção psicossocial. Então, o deputado Luiz Paulo está de parabéns. O parecer da Comissão de Educação é favorável com emendas. A presença chama a atenção. O deputado Rodrigo Amorim, acorda, por favor, o delegado Carlos Augusto, está dormindo aí? Pela Comissão de Saúde, deputada Enfermeira Rejane. Presidente, primeiro, eu também queria parabenizar o deputado Luiz Paulo. Essa questão de saúde mental é fundamental nesse momento que a gente está passando da pandemia. Tem muita gente, muita gente doente. E aqui, o que ele está falando é a respeito do corpo docente e também do corpo discente. A gente até estava se lembrando muita política que existia para os alunos. questão do dentista, que cuidava lá dos alunos, principalmente da rede municipal, questão do acompanhamento de acuidade visual. Muito dessas coisas, muito desses programas, deputada Mônica, foram perdidos ao longo dos anos. Então, precisou vir uma doença, uma pandemia para que fosse lembrado novamente a importância dos professores e dos alunos no segmento da educação. Então, parabéns ao deputado Luiz Paulo. A questão emocional nesse momento é fundamental. Parecer é favorável. Favorável. pela Comissão de Trabalho, a deputada Mônica Francisco. Presidente, saudar a proposição feita pelo nosso professor Luiz Paulo em relação a esse projeto. Acho que a deputada enfermeira Rejane, também como profissional da saúde, sabe bem da importância. Acho que hoje no Brasil, no mundo, mas pensando no Brasil, na situação em que a gente está, não existe ninguém que esteja completamente bem. Uma situação de fome, de pobreza, de medo do futuro, de ansiedade pelo dia seguinte. E o deputado Luiz Paulo, mais uma vez, acerta bastante nessa proposição. Bom, segundo o estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, uma em cada quatro crianças e adolescentes ouvidos pela pesquisa, apresentaram ansiedade e depressão durante a pandemia com níveis clínicos, ou seja, com necessidade de intervenção de especialistas, que saia a utilização de medicamentos. A pandemia agravou os problemas de saúde mental dos alunos e alunas e professores, especialmente entre os setores mais vulneráveis, o que resulta na maior urgência de consolidação do atendimento psicossocial nas instituições de ensino. Nesse sentido, a fim de aprimorar o projeto, nós propusemos a seguinte emenda, emendas modificativas do artigo 3º do projeto, para constar a seguinte redação, artigo 3º, o presente programa deverá ser desenvolvido por equipe multiprofissional, composta por psicólogos e assistentes sociais, nos termos da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Fica garantido aos profissionais de educação o direito de atendimento psicológico para o profissional externo ao seu ambiente escolar. Fica autorizada a realização de parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Saúde, bem como parcerias com outras instituições públicas e privadas, com habilidades socioemocionais e de terapia em grupo, nos termos da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. E suposto, meu parecer ao projeto de lei número 4643, de 2021, é favorável com emenda. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu nove emendas e retorno às comissões. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 3672, de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza a criação do fundo, perdão, projeto de lei número 3671, de 2021, de autoria dos deputados, Rodrigo Amorim e Bebeto, que autoriza a criação do fundo estadual de incentivo ao esporte, fundo pró-esporte. Pedido de parecer das comissões de concessão de justiça, de esporte, lazer, de saúde e educação da pessoa com deficiência da economia e do comércio de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos e de orçamento. Permite parecer pela comissão de concessão de justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Pela comissão de esporte, deputado Ronaldo Anqueta. Presidente, parecer favorável. Pela comissão de saúde, deputada Enfermeira Rejane. Presidente, vou dar o meu parecer pela comissão de saúde, porque eu botei três emendas pelas mulheres. Ok, tem 27 emendas do projeto. Pela comissão de mulheres. Só para garantir o esporte de mulheres também, futebol feminino, que é importante. Então, parecer é com as emendas. Favorável. Favorável com as emendas. Pela comissão de educação, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, parecer é favorável com emenda ao projeto de lei 3672-2021 de autoriza os deputados Rodrigo Amorim e Beberto. 3672-2021. Deputado Marcelo Cabelereiro, pela comissão da pessoa com deficiência. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Parecer favorável, senhor presidente. pela comissão de economia, deputado. A presidência designa deputado Flávio Serafim. Parecer favorável. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. O presidente chama a atenção dos senhores parlamentares, que nós ainda vamos ter uma extra hoje para tratarmos das remissões dos projetos aprovados na última terça-feira. Deputado Luiz Paulo. Deputado Alexandre Freita. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Márcio Pacheco. Orçamento. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Está vendo o que ele quer discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 27 emendas e retorna às comissões. A presidência chama a atenção, senhores parlamentares, assessoria. É amanhã às 18 horas, vamos estar inaugurando o Palácio Tiradente, a exposição Dante Alighieri, uma parceria do consul da Itália, do Topaolo, com a Alerj. Ok? 18 horas amanhã, Dante Alighieri, no Palácio Tiradente. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária, mesmo que está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 13 de outubro de 2021. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Faltam uma hora e onze minutos para o jogo do Mengão, no início. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, octogésima sexta sessão extraordinária, que iniciada às 17 horas e 26 minutos, encerrou-se às 17 horas e 49 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à quarta sessão extraordinária do dia 13 de outubro de 2021. Anuncio em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 3966 de 21, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a frequência dos alunos da rede público estadual do ensino durante o período da pandemia Covid-19. Parecendo a Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda. Relatou o deputado Márcio Pacheco, dependendo dos pareceres das Comissões de Educação e Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, trata-se do projeto de lei 3966 de 2021, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a frequência dos alunos da rede pública estadual de ensino durante o período de pandemia da Covid-19. A pandemia obrigou a todo o país a adequar o processo de ensino-aprendizagem desenvolvido nas escolas públicas e privadas e exigiu que novos meios de atividades remotas fossem feitos. Aqui no Estado do Rio de Janeiro se desenvolveu uma plataforma, se desenvolveu a possibilidade de aulas online, mas, como não houve uma política de inclusão digital mais estruturante, acabou que foi necessário que se improvisasse diferentes mecanismos de interação entre os profissionais de educação e os estudantes. O que o projeto de lei faz é tentar referendar esses mecanismos para que o estudante que está estudando remotamente e interagindo com o seu professor através do WhatsApp, através de outros dispositivos, não fique sem a sua frequência ser computada, porque não pôde voltar às aulas presenciais em decorrência da pandemia. Então, o projeto busca fazer essa adequação. Cabe aqui ressaltar que a gente tem cobrado uma política de inclusão digital da Secretaria de Educação, que até agora não foi desenvolvida, mas o projeto não perde seu mérito, por isso nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Márcio Canella. O presidente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Anuncio em regime de urgência e discussão única para o dia de lei 49.63 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Humor, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, o deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Carlos Mink. Presidente Democrático Cultural André Siciliano. Parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Bem, eu queria aqui chamar a atenção de vossas excelências, senhoras parlamentares e deputados, que eu estou propondo o dia 30 de outubro como o dia do humor, a ser comemorado todo ano em 30 de outubro, logicamente. É uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, esse ator, um belíssimo ator, ator colecionou em sua memorável carreira personagens que fizeram história na TV, no teatro e no cinema, deixando um legado incontestável para o humor nacional. Teve sua vida interrompida aos 42 anos por consequência da Covid-19. Paulo tinha uma profunda conexão afetiva, especialmente com Niterói e Rio de Janeiro, onde vivia. Essas cidades, com as peculiaridades de seus bairros e seus moradores, não eram apenas cenários de sua obra, mas praticamente uma extensão de seus personagens que incorporavam o jeito de viver, a graça e os dramas do cotidiano daqueles que ali habitam. Então, quero aqui agradecer o carinho e a atenção dos pareceres e, como eu digo no artigo 4º, fica banido o mau humor a partir da publicação desta lei, especialmente na data que trata o artigo 1º. Pedir ao deputado Carlos Augusto que possa ser mais alegre. Em discussão, não havendo o que queira discutir, cerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Em tramitação ordinária, em cima da discussão, a rendação do vencido assim emendado. Projeto de lei 4383A, de 21, de autoria dos deputados. Coronel Salema, Alana Passos, Rodrigo Amorim, Lucinha, Rubens Montempo, Eurico Júnior, Carlos Mink, Marcelo Dino, Marcelo Cabelereiro, Valdeci da Saúde, Dionísio Lins, Giovanni Ratinho, Brasão, Franciane Mota, Jair Bittencourt, Weliton José, Vandro Família, Tia Ju, Marta Rocha, Atila Nunes, Marcos Miller, Márcio Canella e Daniel Librelon, que autoriza o Poder Executivo a criar o quadro complementar dos servidores da área técnica da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro e da Horta de Providência. Em discussão. Presidente. Deputado Autor, Coronel Salema. Fazer um agradecimento aos companheiros aqui dessa casa, pelo entendimento, em especial ao deputado Márcio Pacheco, pelo apoio irrestrito ao projeto. E acho que foi mais um reconhecimento, uma reparação que a gente está fazendo com esses servidores que ficaram esquecidos no projeto original dos policiais penais. E eles não querem mais do que nunca, é apenas e tão somente um reconhecimento, pelo trabalho de quase 30 anos prestados na CEAP, não só os servidores, não só os servidores e seus dependentes, mas também os internos e seus familiares. Então, é um reconhecimento que essa casa faz e é uma reparação que pode ter ficado esquecido do projeto original. Obrigado, presidente. Parabéns, Coronel. Continuamos em discussão. Não haveria o que querer discutir, senhora da discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam por isso, como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam por isso, como estão aprovados. Vai a autógrafo. Anuncio, em discussão, o único projeto de resolução 62221, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta. Concede medalha tiradente ao respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Marcelo Reis Magalhães, secretário especial dos postos do Ministério da Cidadania. Parecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão. Não haveria o que querer discutir, senhora da discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Interimitação ordinária. Abstenção do pessoal. Abstenção da bancada do pessoal. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47, o regimento interno. Interimitação ordinária. Em primeira discussão. Projeto de lei 783, de 19, de autoria do deputado Marcelo Dino, que autoriza o Poder Executivo a instituir o sistema estadual de emergência de acidentes ambientais e iminências a desastres que envolvam o ambiente, na forma que menciona. Parecidos da comissão de coerção de ciclo e condicionalidade, defesa do meio ambiente, favorável. Saneamento ambiental, favorável. Defesa civil, favorável com emenda. Relatores do deputado Max Lemos, Carlos Gustavo Schmitz, subtenente Bernardo. Dependendo de parecer da comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer é favorável, presidente. Pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta receber uma emenda e retorna às comissões. Nada mais a tratar na quarta sessão extraordinária, do dia mesmo está encerrado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Rosane Félix, agora sim. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu excelente projeto. O senhor cada dia se supera. Senhor presidente, no dia 1º de outubro, foi comemorado o dia do idoso. E eu quero registrar aqui hoje, senhor presidente, a minha indignação com a falta de transparência e com a ausência de políticas públicas do governo do Estado em relação aos idosos. Senhor presidente, é um absurdo o que está acontecendo. No Estado do Rio de Janeiro, nós temos quase 3 milhões de idosos, ou seja, 17% da população é idosa. Todas as vezes, senhor presidente, que eu estive com o governador Cláudio Castro, eu falei com ele sobre políticas públicas para os idosos no nosso Estado. Eu sei que ano que vem é ano eleitoral. Eu sei também que o governador anda muito envolvido com reuniões. Aliás, eu não sei se a gente continua chamando a sede do governo do Estado de Palácio Guanabara ou Praça dos Três Poderes, de tantos encontros e atendimentos a deputados federais que acontecem lá por dia. Mas, enfim, eu só tenho visto um aumento de número de secretarias. A cada dia o governo do Estado faz puxadinho de secretarias. Porém, eu repito, os nossos idosos estão esquecidos e abandonados. Nós temos visto também, senhor presidente, deixa eu aproveitar e falar logo tudo aqui, uma movimentação do governo do Estado é muito grande na questão de obras, na questão de pavimentação. Porém, eu gostaria de pedir à TV Alerj que, por favor, me filmasse aqui. Deixa eu só dar um recado aqui ao governador Cláudio Castro. Governador Cláudio Castro, nem só de asfalto vive o homem. Há muito tempo que vem faltando políticas públicas efetivas para os nossos idosos. Os nossos idosos estão depressivos, estão passando aperto nos abrigos. Os abrigos estão passando o maior perrengue. Inclusive, senhor presidente, as ILPIs, elas só não sofreram mais por conta de recursos enviados pelo governo federal. Então, não adianta ter 20 milhões de reais previstos no orçamento do próximo ano e não executar. Não adianta ter um orçamento e não usar esses recursos com os nossos idosos. E falando em ILPI, a nossa única ILPI chamada Abrigo Cristo Redentor passa por problemas. Há pouco tempo foram feitas denúncias lá sobre a precariedade dos cuidados aos idosos no Abrigo Cristo Redentor. Em 2019, a gestão da então secretária Fabiana Bentes fez um relatório, um diagnóstico de equipamento apontando sobre a necessidade da reforma e de ampliação. Ela deixou até um planejamento lá de execução de 10 milhões do FISED. Ou seja, e nada foi resolvido. Ela deixou lá para a reforma e construção do novo pavilhão. E nada foi resolvido. Aqui, senhor presidente, em minhas mãos, eu quero mostrar isso hoje. E eu gostaria, senhor presidente, André Ciliano, de sua atenção, por favor. Eu estou aqui, em minhas mãos, com uma ação civil pública enviada pela coordenadoria das promotorias, tal onde o Estado e o município estão sofrendo penalidades, pois as ILPIs são em número insuficientes. Existem necessidades de vagas e o Estado não fez nada, senhor presidente. Não fez nada para resolver isso. Existem, inclusive, outros inquéritos contra o Estado, por parte do Ministério Público, por descumprimento do mínimo de política do idoso aqui no nosso Estado. Se não bastasse, senhor presidente, isso tudo, esse pouco caso, ainda falta transparência nos gastos. E eu quero pedir, senhor presidente, a atenção agora do presidente da Comissão de Orçamento, do deputado Márcio Canella, do líder de governo, deputado Márcio Pacheco, para a seguinte questão. Nós aprovamos nesta casa a lei que criou o orçamento do idoso, para facilitar a transparência, a fiscalização. E essa lei determina, ou seja, ela não é autorizativa. O governo é obrigado a publicar relatório sobre os gastos com os idosos em todas as fases de elaboração até a execução orçamentária. A gente precisa saber, senhor presidente, quanto está sendo investido nos idosos na área de saúde, habitação, assistência social, cultura, esporte, lazer. E, para minha surpresa, na LOA que foi enviada pelo governo do Estado, não consta esse detalhamento do orçamento do idoso em lugar nenhum. Então, eu quero fazer um apelo aqui ao líder do governo, por favor, deputado Márcio Pacheco, ao presidente da Comissão de Orçamento, que mande a LOA de volta para o governo do Estado. Ou que, pelo menos, sejam feitos os envios desses anexos. Da mesma forma, está acontecendo também com o OCA, senhor presidente. Nós aprovamos aqui na casa essa lei, uma lei, inclusive, de minha autoria, criando o orçamento da criança e adolescente, mas também não veio detalhado na LOA. Ou seja, há três semanas, eu tive uma reunião com a coordenadoria das promotorias do Ministério Público e as promotoras demonstraram muita preocupação com relação também ao Hospital Eduardo Rabelo, que foi fechado e que vai ser usado para outro fim que eu não sei qual é. Nessa mesma ação civil pública, o Ministério Público chama a atenção para a questão da necessidade de hospitais para a retaguarda dos idosos com questões clínicas. E o Estado parece que pretende mudar o perfil desse único lugar que atende os idosos. Isso é um absurdo. Então, senhor presidente, eu já enviei um requerimento, inclusive, de informações. Requerimento está aqui, na minha mão, 275 barra 2021. Enviei ao secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, sobre o Fundo Estadual de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, que é o FUNDEP, e as políticas públicas para os nossos idosos. Nesse requerimento, entre outras questões, eu questiono o secretário. Sobre o que foi executado no orçamento destinado às políticas públicas, de atenção ao atendimento ao idoso, no exercício de 2019 e 2020. Quais são as ações previstas para o uso dos recursos provenientes do Fundo Estadual do Direito da Pessoa Idosa? Enfim, eu quero saber, senhor presidente, o que fizeram com o dinheiro? Para onde foi o dinheiro do FUNDEP do ano 2021? Porque o que a gente vê são os nossos idosos sofrendo, sofrendo, sofrendo. Eu já sentei com o governador várias vezes, teste a tete, e conversei com o governador sobre isso. O governador Paulo Dostos sabe disso. Antes de vir a plenária, eu conversei com ele sobre a questão de atenção aos idosos. Enfim, parece que nada foi resolvido. Senhor presidente, muito obrigada. Desculpe as falhas técnicas no microfone. Ok. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, eu quero chamar a atenção dos seus parlamentares presentes. precisamos fazer algumas correções de remissões das mensagens que nós aprovamos. Então, eu pedi que pudesse ser distribuído um avulso, pudéssemos ter em mãos o que nós vamos discutir. Então, eu quero chamar a atenção dos seus parlamentares, perguntando se tem algum parlamentar que tem alguma dúvida em relação às remissões da PEC, da PLC 49. Na verdade, são os dois que nós vamos fazer as correções. Podemos, vamos começar pelo PLC, Luiz? São uma, na PEC, são duas remissões. No PLC, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete remissões. Se é isso, eu não vejo problema, porque são só remissões. Não, mas tem uma questão no parágrafo 11º do artigo 5º. Então, vamos primeiro às remissões. Vamos aí, remissões. Porque remissão é simples. Tá. Então, quero saber dos parlamentares presentes em relação às correções. Então, vamos lá. Vamos ao PLC. A emenda, retirando a redundância, a emenda condicional à condição federal. Ok? Ok, Luiz? Deputado Luiz, vamos lá? Então, vou votar simbolicamente cada coisa dessa. A gente chama os trabalhos à ordem. Em relação ao PLC 49 de 21, a emenda, retirando a redundância, emenda condicional à condição federal. Senhores que aprovam, amores, como estão aprovados. Artigo 11º caput, onde se lê previsto no artigo 20º, ficará previsto no artigo 10º. Ok? Senhores que aprovam, amores, como estão aprovados. Em relação ao artigo 13º caput, onde se lê que tratam os artigos 20º a 22º, ficará de que tratam os artigos 10º a 12º. Senhores que aprovam, amores, como estão aprovados. Em relação ao artigo 16º, onde se lê... Senhor presidente, é só para pedir, para não fazer errado, que 12º é um grauzinho, e não é segundo de horário, não, viu? Ok. É só para não escrever isso errado. Ok. Em relação ao artigo 16º, onde se lê que tratam os artigos 20 e 22, ficará de que tratam os artigos 10 e 12. Senhores que aprovam, amores, como estão aprovados. Em relação ao parágrafo 3º do artigo 16º. Onde se lê previsto no artigo 23, ficará o previsto no artigo 13º. Senhores que aprovam, amores, como estão aprovados. Em relação ao parágrafo 1º do artigo 17º, onde se lê estabelecida no artigo 21, ficará estabelecida no artigo 11º. Senhores que aprovam, amores, como estão aprovados. Em relação ao artigo 18º, onde se lê previsto nos artigos 20 e 22, ficará previsto nos artigos 10 e 12. Senhores que aprovam, amores, como estão aprovados. Em relação ao parágrafo 12º do artigo 18º, onde se lê previsto no artigo 21, ficará prevista no artigo 11º. Senhores que aprovam, amores, como estão aprovados. Peço atenção, assessoria, para que possa republicar o parecer e republicar a mensagem. Ok? Nós estamos consertando o texto. Em relação ao PEC 63º, o artigo 3º, parágrafo 6º, inciso 1º, onde se lê observado o disposto no artigo 8º, ficará observado o disposto no artigo 7º. Senhores que aprovam, amores, como estão aprovados. No artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1º, onde se lê observado o disposto no artigo 8º, ficará observado o disposto no artigo 7º. Senhores que aprovam, amores, como estão aprovados. Agora, o texto do artigo 5º. Senhor presidente, eu queria sugerir que, quando o senhor republicasse, em algum lugar, dissesse que está sendo republicado por incorreções, incorreções devidamente aprovadas em plenário. Ok. Então, onde se lê o artigo 5º, capo de parágrafo 11º, o que é ali? Está explicitando o tempo de serviço e aquele pedágio. Porque ficou em dúvida ali. Ok. Com as correções devidas para o CCJ, me trouxeram aqui com a Milena, está tranquilo. Pode ser sim? Ok. Tem desrespeito a que categoria? É, policiais, civis. Então, vamos lá. Artigo 5º, capo de parágrafo 11º, com as correções. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Pedir atenção da assessoria da Comissão de Constituição e Justiça, da nossa assessoria, possam fazer as correções, republicar os pareceres com as correções devidas e aprovadas no plenário no dia 13 de outubro de 2021. Qualquer outra dúvida em relação ao que nós fizemos agora, os senhores parlamentares que estão presentes ou os demais parlamentares ficam autorizados a entrar em contato. André, eu não entendi essa questão, eu não entendi essa, eu preciso de esclarecimento. Sem prejuízo, está bom? Ok, presidente. Só uma observação aqui que eu estou fazendo até com o líder do governo, sobre o pedágio dos agentes de segurança, a inclusão dos 20% no texto final, que foi acordado. Serve para o civil, o penal e os agentes. Está mantido lá a inclusão com os 20%. Isso, ok. Está certo. Esclarecido. Nada mais a tratar na última sessão extraordinária. Sim. Está encerrado. Presidente, presidente. Deputada Adriana. Por favor, presidente, queria deixar consignado aqui meu voto de abstenção ao projeto de resolução 622, por favor. Eu não consegui conectar aqui antes. Estou cheia de problema. Ok, 622. Não, mas eu já fiz. Deputada Adriana, todos os projetos de resolução votados foram falados com abstenção do novo. Está bom? Está bom, presidente. Obrigada. Nada. Nada. Está encerrada a sessão extraordinária. Passa-se o expediente final. Primeiro orador inscrito, é o deputado Luiz Paulo. Presidência, convido a deputada Tia Ju para ficar aqui um instante. Presidente, eu abro mão hoje de falar no expediente final. Muito obrigado. Deputado Elio Omar Coelho, com a palavra, para o expediente final. Deputado Flávio Serafini, deputado Flávio Serafini, deputada Renata Souza. Presidência, eu desejo a boa noite a todas e todos. Boa vitória do Mengão. E fiquem agora com a... Presidente, presidente, pela ordem, presidente. Só duas coisas. Belíssima, elegante, inteligente, nobre deputada Tia Ju antes, porém, deputada Dani Monteiro. São duas coisas, presidente. A primeira é que quem fez a pauta de hoje deve ser ou o Vascaíno, que é o saldo, ou o botafoguense, que não gosta do Flamengo. A segunda é que o sub-17 do Flamengo está de 5 a 2 no Palmeiras. Obrigada, deputada Dani. A deputada Renata Souza. Com a excelência, dispõe de 10 minutos a partir deste momento. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, vim aqui falar do dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Um dia, senhora presidenta, que infelizmente muitas famílias não tiveram as suas crianças para poder comemorar esse dia tão importante. E não só no dia das crianças, as mães que perderam os filhos para o braço armado do Estado, nesse dia não foi um dia de comemoração, não foi um dia de alegria. Foi dia de saudade e dia de inconformismo por perderem seus filhos exatamente para o braço do Estado, que deveria proteger essas crianças. A Constituição Federal de 1988 pretendeu inaugurar uma nova forma para reconhecer as crianças e adolescentes, para reconhecer essas crianças como sujeitos de direito em relação às políticas públicas do Estado Democrático de Direito, reconhecidos como beneficiários de proteção integral do Estado brasileiro, de acordo com o texto constitucional que diz É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo em toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse é o que diz o artigo 227 da nossa Constituição. Essa também é a primeira Constituição brasileira, senhora Presidenta, a ter um capítulo específico sobre segurança pública. A primeira é estabelecer segurança pública como um direito. E de todos os brasileiros e de todas as brasileiras, independente de raça, sexo, cor, idade ou CEP, independente de onde residam as pessoas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Fogo Cruzado aponta que no Rio de Janeiro, nos últimos cinco anos, de 2016 a 2021, 103 crianças foram baleadas, incluindo bebês. E 30, senhora Presidenta, morreram vítimas de violência no Estado do Rio de Janeiro. A maioria dos casos, 64 crianças, aconteceu dentro da favela e da periferia e as vítimas foram feridas durante confrontos dentro desses territórios. O Instituto também revela que apenas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020, foram 40 crianças feridas por arma de fogo no Estado do Rio de Janeiro. Esses dados demonstram o quanto o território do Rio de Janeiro é um território hostil à vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E é notadamente também a parcela da população mais pobre, a maior parcela da população negra, filhos e filhas de negros e de negras. Revelam não só apenas a violência direta, senhora Presidente, a qual esse segmento mais frágil da nossa sociedade está submetido, mas também nos faz pensar a intensidade do sofrimento emocional e psíquico das nossas crianças. Eu que sou cria da favela da Maré, eu nunca imaginei crescer com medo de morrer, porque evidentemente nunca vi um coleguinha meu ser assassinado no caminho da escola, como aconteceu com Marcos Vinícius na Maré, ou dentro da escola, como aconteceu com a Maria Eduarda. Enfim, senhora Presidenta, nós temos uma geração inteira com um sofrimento psíquico redundante e impactante diante da violência que estamos submetidos. E isso não é à toa. Nós só chegamos a esse estado de coisas porque no Rio de Janeiro se trata segurança pública como guerra, e não como uma política pública. Trata segurança pública a partir da retórica do confronto, da retórica da guerra, da retórica do inimigo que muitas vezes ele é perfilado num jovem negro, pobre, que esteja dentro da favela e da periferia do Rio de Janeiro. E, claro que nos falta, senhora Presidenta, um planejamento estruturante e continuado. Essa retórica, ela é vazia, mas ela deixa vazia também o coração daqueles que esperavam do Estado uma reparação, um reconhecimento diante da dor de tantas mães pretas que hoje não têm os seus filhos, as suas crias, diante do braço armado do Estado. Importante dizer também, senhora Presidenta, que o ex-governador, o ex-juiz, empichado por essa casa, foi eleito junto, inclusive, com o próprio atual governador, Cláudio Castro, cuja grande ideia que se tinha era o tiro na cabecinha. Nenhum planejamento mais profundo, nenhuma análise, nada mais estruturante sobre o que deveria ser uma política pública de segurança. Desde junho de 2018, o Brasil tem a lei federal que criou o Sistema Único de Segurança Pública. As medidas que foram tomadas pelo atual governo, no sentido de implementar no Rio de Janeiro, deveriam passar por estruturas, mecanismos de governança, estabelecidos a partir dessa lei federal. Mas, no entanto, até o momento, o governo não apresentou um plano estadual de segurança pública. E pergunto aqui ao governador Cláudio Castro, qual é o seu plano de segurança pública? Continuar matando dentro da favela e da periferia com uma política de segurança que prevê a guerra e o confronto? Isso é absurdo, senhora Presidenta. Em 2020, o governador publicou um decreto, 47.419, documento com seis artigos, para dizer que estava ali instaurando o plano estadual de segurança. Uma simples leitura, você vê o quanto que é vazio de política. E não tem a criação de uma série de ações objetivas para que pudesse instalar um plano que fizesse sentido à situação de vulnerabilidade e violência que temos no nosso Estado. E não é com o discurso de impacto que resolve o problema de violência no Rio de Janeiro. E muito menos operações policiais cotidianas dentro das favelas das periferias. Mas ações que sejam estruturantes no curto, no médio e no longo prazo. É disso que precisamos. Planejamento e inteligência como política essencial. A gente viu, inclusive, nos dados que mostram os investimentos em informação e mecanismo, inclusive de inteligência. E a gente pôde observar que em 2018, o Rio de Janeiro empenhou apenas 1 milhão e 300 mil em operações de inteligência, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas já em 2019 e 2020, sim, o atual governo, porque muitas vezes a gente discute aqui sobre segurança pública, e o governador diz que foi no governo passado. Ora essa, ele foi eleito junto. Eles fizeram todas as políticas colocadas até hoje juntos. Mas efetivamente, em 2019 e 2020, não existe nenhum centavo sequer na garantia ali da inteligência e processo de informação dentro da própria polícia. Senhora Presidenta, eu quero aqui resgatar os nomes e sobrenomes das 30 crianças de 0 a 11 anos, ou seja, não estou colocando nem aqui o nome dos adolescentes que sucumbiram diante de uma lógica perversa, de política de segurança genocida, que tem endereço certo, que tem a cor certa para serem vitimados no nosso estado do Rio de Janeiro. Então foram 30 crianças de 0 a 11 anos, mortas no período de 2017 a 2021 no estado do Rio de Janeiro. Esses são dados da plataforma Fogo Cruzado. E aqui direi o nome delas. Sofria, Sofia Braga, 2 anos, morta em Irajá, no Rio de Janeiro. Fernanda Adriana Pinheiro, 7 anos, morta no Complexo da Maré. Giovana Rezende, 10 anos, morta no Bairro Vermelho, em São Gonçalo. Arthur, um bebê ainda na barriga de sua mãe, morto no centro de Duque de Caxias, na favela do Lixão. Vanessa Santos, de 10 anos, morta no Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, na Boca do Mato. Brian Eduardo Mercês, 6 anos, morto em Campo Grande, no Parque Flora. Renan dos Santos Macedo, 8 anos, morto na Vila Santo Antônio, em Duque de Caxias, na favela do Retão. Eduardo Henrique Carvalho, 10 anos, morto em Vicente de Carvalho, no Morro do Juramento. Emili Sofia, 3 anos, morta em Anchieta, no Rio de Janeiro. Marlo Andrade, 10 anos, morto em Copacabana, no Morro Cantagalo. Benjamim da Silva, 1 ano e 7 meses, morto no Complexo do Alemão, na favela da Nova Brasília. Para concluir, deputada. João Vitor Vale Dias, 9 anos, morto no Complexo do Alemão, na Fazendinha. Jennifer Silene Gomes, 11 anos, morta no Jacarezinho. Mais um bebê, morto na barriga da mãe, em Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Cauã Vitor Nunes Rosário, 11 anos, morto em Bangu, na Vila Aliança. Victor Almeida, de 7 anos, Marechal Hermes, Rio de Janeiro. Agatha Félix, 8 anos, morta no Complexo do Alemão, na favela da Grota. Kathleen Umbelino de Oliveira Gomes, 5 anos, morta em Realengo, na Coab. Enzo Ferreira, 3 anos, morto em Inoã, Maricá, na favelinha do Risca Faca. Ana Carolina de Souza Neves, de 8 anos, morta no Parque Esperança, em Belfor Roxo. Ana Carolina, de 8 anos, morta no Vale do Ipê, em Belfor Roxo, em Balfor Roxo. Douglas Enzo Maia, dos Santos Marinho, 4 anos, morto na cidade horário de Magé. Cauã Vitor da Silva, 11 anos, morto na Maré. Rayane Lopes, 10 anos, morto em Anchieta. Ítalo Augusto, de 7 anos, morto na favela do Éden e São João de Meriti. Emili Vitória da Silva dos Santos, de 4 anos, morta na Vila Santo Antônio, Duque de Caxias, na favela do Bairro Vermelho. Junto com a Emili, morreu a sua prima, Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7 anos, na Vila Santo Antônio, Duque de Caxias, na favela do Bairro Vermelho. Alice Pamplona, de 5 anos, morta no Rio Cumprido, ali no Morro do Turano. Ana Clara Machado, de 5 anos, morta no Morro do Monã, em Niterói. Caio Guilherme, 8 anos, morto em Bangu, na Vila Aliança. E por que não lembrarmos, senhora presidenta, de Kathleen Romeu, que faria 25 anos, no último dia 3 de outubro, que foi morta com seu filho no ventre? Senhora presidenta, eu sei que passou o meu tempo, mas esses são alguns nomes da nossa genocida política de segurança, que inviabilizou, interrompeu a vida de pelo menos 30 crianças, que aqui tem nome e sobrenome. Elas não podem virar números. Frios de uma realidade tão cruel como aposta na política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui, enquanto comemoramos, muitas famílias comemoraram o Dia das Crianças com as suas crias, essas mulheres não puderam ter a mesma sorte. E que diria, não depende de sorte, depende de política pública que reconheça a favela e a periferia no seu direito e na sua dignidade humana, de poder criar e ter os seus filhos vivos. É disso que estamos tratando. Então, deixo aqui a minha solidariedade às mães de todas essas crianças que aqui li e que eu tive a oportunidade de encontrar, seja a Vanessa, mãe da Ágata, seja tanto a outras mulheres que aqui nessa casa estiveram à procura de um alento, que nós, deputados e deputadas, que somos fiscalizadores das políticas públicas, possamos ser sensíveis a dor dessas mulheres, na sua maioria, mulheres pretas, que nunca tiveram qualquer acolhimento do Estado, a não ser uma bala de fuzil nos corpos dos seus filhos. Então, que essas crianças também sejam homenageadas na dor de sua mãe, mas também no reconhecimento no quanto estamos falhando enquanto sociedade. Então, senhora presidenta, fica aqui, não só o meu lamento, mas o reconhecimento de quanto o dia das crianças, ele só vai ser feliz quando o Estado parar de matar as nossas crias. Muito obrigada, senhora presidenta. Minha solidariedade a todas as crianças que tiveram suas vidas interrompidas e a todas as crianças também que tiveram as perdas dos seus pais e familiares pelo Covid. Aos órfãos do Covid que não puderam passar o dia das crianças com os seus pais, porque foram retirado delas o direito de convívio com seus familiares e principalmente sua mãe, que é a maior ligação de uma criança. Minha solidariedade e que as leis que foram aprovadas nessa casa e no Congresso Federal de amparo aos órfãos do Covid seja de fato implementada para que essas crianças possam ser abraçadas minimamente pelo Estado. Minha solidariedade a todos que partiram, as crianças e a todas as crianças que perderam seus pais para o Covid. Esgotado o tempo regimental, a presidência declara encerrada a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto